Bom dia, bom dia a todos. Declaro aberta a sétima audiência pública da Comissão de Servidores Públicos, que tem como tema tratar da questão dos aprovados em concursos públicos realizados pela Secretaria de Estado de Polícia Militar e pela Secretaria de Estado de Defesa Civil, Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro. Agradeço a presença de todos, a gente está transmitindo via TV Alerj, também pelo canal do YouTube e de forma presencial. Quero chamar para compor a mesa as excelentíssimas deputadas Enfermeira Regiane, deputada Marta Rocha, chamar o meu amigo Coronel Leandro Monteiro, Secretário de Estado de Defesa Civil, Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros Militar. Estão fazendo prisma? Você está aqui, Coronel? Está aqui do meu lado. Deputada Enfermeira Regiane, estão imprimindo o prisma seu e do Coronel Leandro, para poder sentar ali, ele já coloca. Quero agradecer o telefonema que recebi ontem do Coronel Henrique, ontem e anteontem, que está em missão do Estado do Rio de Janeiro em Brasília, e demonstrando atenção, zelo. De fato, trouxe em peso o comando da Polícia Militar, ao qual eu agradeço, assim como agradeço ao Corpo de Bombeiros também. Chamar o Coronel Neto para compor a mesa conosco. Coronel Neto, tome assento aqui. Chamar o subsecretário da Casa Civil, a Dilson, muito obrigado pela presença também, representando o Poder Executivo, o Governo do Estado do Rio de Janeiro. Agradecer a todos os oficiais que estão conosco, a representação parlamentar das forças. Dizer que, antes de iniciar aqui os trabalhos, o quão feliz eu estou e fico alegre com a presença do alto comando das duas forças, da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros. Em primeiro lugar, numa demonstração de respeito e interação que tem marcado esse trabalho com o Poder Legislativo e, sobretudo, com os senhores concursados. Talvez, em todo martírio, toda via cruz que os senhores têm enfrentado, talvez esse seja o momento de maior interação com o Poder Executivo e com o comando das forças. Então, claro que isso tem uma participação nossa aqui no Parlamento. Agradecer aos deputados, às deputadas presentes. Fazer menção também a outros deputados que têm atuado nesse fronte de batalha. O deputado Luiz Paulo é incansável quando se trata dessa matéria também. Outros deputados que fazem a atuação parlamentar voltada para as forças de segurança, aqui na Assembleia Legislativa. O deputado Bruno Dauari, que presidia a comissão, é autor comigo de algumas leis autorizativas de concursos públicos. E, por outro lado, também não posso deixar de fazer a crítica, porque tem deputados que se acham donos da pauta, mas acho impressionante que, quando é o momento do bicho pegar de verdade, discutir, de interagir, de encaminhar para a oposição, não os vejo aqui presentes. Então, é muito bonitinho aqueles que tiram fotografia, fazem publicação na rede social, gostam de fazer bravata nas lives, mas, na hora que tem que estar aqui discutindo, encaminhando, interagindo, não os vejo. Ao contrário, vejo sempre os mesmos. Conversava com a deputada Marta Rocha, ontem saí da Secretaria de Infraestrutura, às 11h40 da noite, deputada Marta Rocha também comentando que chegou, quando a gente é madrugada em casa, daqui a alguns minutos inicia a presidência de outra comissão. Então, tenho respeito a todo o mandato legislativo, não somos aqui maiores do que nenhum dos 70, muito pelo contrário, mas considero um desrespeito àqueles que utilizam o movimento dos senhores em busca de voto, de forma eleitoreira e leviana, não estarem presentes na hora da discussão. Ao contrário, gosto de fazer papagaiada por aí e desrespeitando uma estratégia que se monta. Todo mundo sabe que o caso dos concursos é um caso grave, é um desrespeito fruto de gestões anteriores que desrespeitou os senhores, que fez concursos com equívocos irreparáveis, gravíssimos, não obstante a isso, convocaram novos concursos, mesmo sem reparar esses equívocos anteriores. E o que eu tenho dado prova aqui, não estou jogando confete no trabalho da comissão, tampouco no meu mandato, é um esforço, não só do governador do Estado, do governador Cláudio Castro, que no primeiro dia que assumiu o mandato, o coronel Leandro me ligou e ficou duas horas comigo no telefone, querendo ouvir caso a caso dos concursos públicos. E as provas já estão sendo realistas, já estão dadas. Concursos que nunca se imaginavam que teriam algum desfecho positivo, estão tendo, como é o caso da CEAP, com uma turma, 300 pessoas em formação agora, novos policiais penais. Aliás, aqui, com minha saudação à Polícia Penal, que faz aniversário, a data comemorativa é hoje. Assim como o Corpo de Bombeiros, em formação agora na Escola de Bombeiros, uma turma de mais 300 homens também, fruto de concursos anteriores e que a gente achava improvável o chamamento. Então, essa é a primeira observação que eu quero fazer, coronel Neto, porque a predisposição não só do governo do Estado, do governador, mas, sobretudo, dos senhores, coronel Leandro, coronel Henrique, que no dia que assumiu o comando da Polícia Militar, me chamou num canto e perguntou, olha, como é que está a questão do concurso? Eu sei que você está acompanhando isso na Assembleia. Eu tenho interesse e desejo de resolver todos os casos pendentes, até porque é uma coisa lógica, é um argumento muito crível. Todo comandante de força policial, de força de segurança, de bombeiro, que é uma tropa grande, há uma demanda sempre premente por tropa, por efetivo. Então, não há, para desmistificar qualquer questão, não há nenhum empecilho político. Ao contrário, há um desejo do governo do Estado, há um desejo já comprovado dessa Casa em resolver as questões e, sobretudo, há um desejo expressado dos comandantes das forças de resolver todo e qualquer obstáculo ao concurso público. Agora, é evidente que isso não depende exclusivamente de uma canetada. É importante que a gente ultrapasse os aspectos que atrapalham o chamamento, que atrapalharam o concurso. Por isso, para não me tornar repetitivo, que a gente traça uma estratégia em cada concurso. Determinado concurso, ele é atrapalhado por uma questão pontual, às vezes uma questão jurídica, às vezes uma questão orçamentária. Então, a primeira missão é identificar o problema na raiz e, a partir daí, criar-se uma estratégia de ultrapassar esses problemas. Por isso, a interação com o Ministério Público na hora certa, a interação com a PGE, o doutor Bruno tem nos recebido de forma muito gentil também, sinto a ausência, enfermeira Regiane, de um representante da PGE, mas, justiça seja feito, o diálogo com a PGE tem sido muito harmonioso. Alguns dos senhores já estiveram comigo, pessoalmente, em audiências na PGE. Eu faço aqui uma menção a uma mudança de entendimento de uma lei de minha autoria, aprovada por unanimidade nessa Casa. Sem essa lei, a gente não estaria aqui sentado agora conversando, que é uma lei que suspende a validade dos concursos públicos. Então, a PGE mudou o entendimento, coronel Leandro, mudou o entendimento, fazendo com que a gente possa abrir a porta para discutir. E aí, a mesma maneira que eu estou me referindo à PGE, também me dirijo às forças. O coronel Carla, por exemplo, tem sido incansável ouvindo o gabinete, a comissão, todos os concursados, as comissões, que presencialmente vão à Polícia Militar, analisando cada caso com bonomia, com carinho. Então, é importante registrar esse momento, porque a gente tem tido ganhos significativos. E esse é o momento da discussão, de encaminhamento de determinadas questões, como fizemos na audiência do CEAP. Saímos aqui com um encaminhamento que eu tenho certeza que será muito proveitoso. Aqui, com o deputado Luiz Paulo, com a deputada Marta Rocha, a gente chegou à conclusão de criar uma figura inédita da comissão do parlamento fazer um edital, publicar um edital de manifestação de interesse, para que a gente consiga quantificar o universo de pessoas que estão envolvidas naquele determinado embrólio. Que eu tenho certeza também que é um problema que envolve os concursos dos senhores. Quando a gente tem noção e dimensão exata do problema, quantos profissionais, quantos servidores a gente está falando, a gente desmistifica certas questões e consegue encurtar a solução. Então, eu tenho certeza que a gente vai sair daqui, talvez sem a solução definitiva, mas, sem dúvida nenhuma, com mais um grande passo dado para uma busca de uma solução definitiva, partindo do pressuposto, que é interesse. Quero dizer o seguinte, todos nós estamos do mesmo lado do balcão. Não tem um contra o outro aqui nesse momento. Eu tenho certeza que a gente vai conseguir encontrar um bom caminho. Então, fazer essa menção, quero apresentar aos senhores, principalmente os concursados, também ao comando das forças, o capitão Bonfim, capitão da Polícia Militar, que está vindo integrar temporariamente o time da Comissão de Servidores, do meu gabinete também, para fazer essa boa relação com a polícia, com as entidades militares do Estado do Rio de Janeiro. Um grande oficial da Polícia Militar, combativo, atuante, com comando no retrocesso. Eu espero que em breve, aí meu apelo à Polícia Militar, que seja promovida a major, já está mais do que tempo, um cara que contribuiu muito já para o Rio de Janeiro, eu tenho certeza que vai ser um grande major. Então, declarado aberto os trabalhos, vou passar a palavra para as deputadas, vou passar a palavra para a deputada Marta Rocha, que vai iniciar a presidência de uma comissão aqui da casa daqui a alguns instantes, mas é sempre bom ouvi-la e tem nos ajudado muito nessa missão. Um prazer estar com a senhora, deputada. Obrigada, bom dia a todas e todos. Eu quero cumprimentar aqui o nosso presidente da Comissão de Servidores Públicos, fazer aqui um testemunho pessoal, porque estou nesta casa a um mandato anterior ao deputado Rodrigo Amorim, e na questão dos concursos públicos da área da segurança, quem conduzia esse debate era a Comissão de Segurança Pública. Então, a chegada do deputado Rodrigo Amorim, sem dúvida nenhuma, estabeleceu esse canal de diálogo que é extremamente importante. Quero saudar aqui o nosso secretário do Corpo de Bombeiros, Coronel Leandro, agradecer à equipe do Corpo de Bombeiros, que tem, em tempo real, dado uma atenção especial às demandas trazidas pelo meu mandato, quero agradecer na pessoa do Coronel Polido esse cuidado, essa atenção dispensada ao nosso mandato. Quero cumprimentar aqui o Coronel Souza Neto e pedir a ele que leve os nossos cumprimentos ao Coronel Henrique, que ontem, inclusive, estava em uma audiência em Brasília, e dizer ao nosso subsecretário, a Dilson, que leve nosso abraço ao secretário Nicola, pela atenção dispensada sempre às questões que são levadas pelo nosso mandato, que são questões republicanas. É assim que tem que ser conduzido o debate no Estado do Rio de Janeiro. Eu quero pedir desculpas, porque vou ter que sair para abrir uma outra reunião, mas a minha assessoria está presente aqui. E aí eu queria fazer, secretário Leandro e também Coronel Souza Neto, duas observações, uma relativa ao Corpo de Bombeiros e outra relativa à Polícia Militar. O Corpo de Bombeiros, nós temos aqui quatro ramos de atuação. Nós temos o concurso dos combatentes, o concurso dos guarda-vidas, nós temos aqui o concurso dos motoristas e nós temos também o concurso da área da saúde e do técnico de enfermagem. Existem dois concursos, e o Coronel Polido está acompanhando isso de perto, que a gente conseguiu identificar os processos, até mesmo pela atuação constante dos candidatos. Eu quero aplaudir esses candidatos, que em nenhum momento deixaram de ter o desejo de formar nas fileiras do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar. Quero dizer, secretário Leandro, que eu já disse e repito aqui, que esses profissionais serão muito dedicados ao Corpo de Bombeiros, porque é uma verdadeira paixão por ingressar no Corpo de Bombeiros. Vocês podem aplaudir que eu vou ficar feliz. E, assim, vocês demonstram o amor que vocês têm ao Corpo de Bombeiros. E, nesse sentido, também o é a Polícia Militar. Então, retomando aqui a questão do concurso do Corpo de Bombeiros, há dois processos em andamento, seja do guarda-vida e dos técnicos de enfermagem. A partir da nossa conversa, esses processos já foram movimentados, e a gente tem duas questões aqui a serem tratadas, que é a do concurso de combatentes e a também a do concurso de motorista. E a gente sabe, secretário Leandro, quanto o Corpo de Bombeiros precisa desses profissionais. Eu li numa reportagem que, na questão dos motoristas, então, esse é um dado muito, que precisa, com urgência, ser resolvido. Então, a gente espera, já fizemos as nossas ponderações, há uma questão aí que a gente pede atenção especial do Corpo de Bombeiros para a tentativa de aproveitamento desses concursantes, coloca, através da Comissão de Servidores Públicos, como bem colocado aqui o presidente Rodrigo Amorim, mas também através dos nossos mandatos, seja a deputada enfermeira Rejane, eu, o deputado Luiz Paulo, que não está aqui, mas também sempre presente nesse debate, os nossos mandatos para uma interlocução com a PGE, para buscar a construção de uma solução. E no tocante à Polícia Militar, coronel Souza Neto, eu tenho uma particular preocupação. porque eu fui autora de um projeto de lei, porque acompanhei, enquanto presidente da Comissão de Segurança Pública, na legislatura 2015-2018, o concurso para soldados da Polícia Militar, que se realizou em 2014. Esse concurso, a gente vai lembrar que, naquele momento, quando se abriu o concurso, havia o entendimento de aumentar o número de soldados para a questão das unidades de polícia pacificadora. Naquele momento, isso não tem absolutamente nada a ver com a atual gestão, e a gente percebe no secretário Henrique a preocupação dele de solução desses problemas, ele verbalizou isso para mim numa visita que eu fiz, mas, naquele momento, houve uma situação muito delicada, que foi a contratação de uma empresa que só trouxe problemas ao concurso. Essa empresa não era do Rio de Janeiro. Eu quero registrar aqui a atuação do deputado Paulo Ramos, do deputado Bruno Dauari, do deputado, então deputado Flávio Bolsonaro, da deputada Marta Rocha, que até o Ministério Público nós fomos para tentar construir uma solução para aquele problema. porque aquela empresa tinha um embrólio jurídico com a polícia militar, que não nos diz respeito, que afetou diretamente a realização do concurso. E, nesse contexto, houve uma situação que é a questão da idade. E, ao longo dos candidatos que, naquele momento que fizeram a inscrição, estavam dentro do limite de idade, e, ao término de um concurso, que não acabaram perdendo o limite da idade, mas que a polícia militar aceitou a inscrição deles, permitiu que eles fizessem a prova. portanto, assumiu o risco de produzir o resultado. Portanto, no nosso entendimento, e aí vou me permitir dizer o entendimento jurídico, aderiu àquelas condições e, assim, sendo convalidou a capacidade, ou seja, as condições do servidor, do profissional fazer aquele concurso. E nós construímos um projeto de lei, derrubamos aqui o veto, foi vetado, derrubamos o veto. Quero registrar aqui a atuação do deputado Márcio Pacheco, líder do governo, que chegou um momento até que chamou para si, e palmas para o deputado Márcio Pacheco, a solução desse problema. Só que foi verbalizado em plenário para essas pessoas, para esses candidatos, que um grupo poderia ser aproveitado, por quê? Porque aquele grupo cumpriu religiosamente todas as etapas e, no momento da realização da inscrição, não tinha ultrapassado o limite da idade. Então, são duas situações. Um que tinha a idade, o outro que não tinha, mas que a polícia militar, ao aceitar a inscrição e a permitir que eles continuassem realizando as provas, no nosso entendimento, tornou aquele ato jurídico perfeito. Então, agora, isso foi dito em plenário, isso foi externado como um compromisso do governo. se nós não podemos ficar à mercê das mudanças dos secretários, com todo o respeito, porque não mudou o governador. O entendimento que foi firmado, foi firmado com a liderança do governo. E agora, nem sei se o que estou falando vai ser a tradução da realidade, da verdade é sempre, porque eu não estou aqui mentindo. Mas está chegando para nós que aquele acordo firmado em plenário, com o discurso do deputado Márcio Pacheco, que teve uma presença fundamental na solução do problema, já não vai ser mais esse o resultado. Então, assim, eu quero até depois pedir ao senhor, se o senhor puder depois fazer a gentileza, quero elogiar aqui a assessoria parlamentar, tanto dos bombeiros quanto do APM, que estão sempre conosco, se puder depois também pedir para a gente ter um retorno pessoal dessa questão, a gente agradece, embora a nossa assessoria esteja presente. Então, já encerrando, já farei o que era necessário falar, pedir aí atenção especial aqui com a liderança também do secretário Nicola na figura do subsecretário Adilson, que a gente possa solucionar essas questões, porque eu não tenho a menor dúvida que tanto o Corpo de Bombeiro quanto a Polícia Militar vão receber valorosos combatentes, seja em defesa da Polícia Militar e da sociedade, seja em defesa, seja caminhando com a defesa civil, porque o amor que esses candidatos têm e o desejo que esses candidatos têm de participar dessas instituições, acho que isso sim tem que ser aplaudido por todos vocês, está bom? Um abraço grande e desculpe não poder ficar, mas vocês estão aí com a liderança do deputado Rodrigo Amorim e da deputada enfermeira Regiane, na defesa dos interesses da população do Estado do Rio de Janeiro. Muito obrigada e desculpe mais uma vez. Agradecer a deputada Marta Rocha, seu gabinete está lhe representando. Boa sorte lá. Passar a palavra para o deputado enfermeira Regiane. Deputada, pedir, só licença senhora, convidar o coronel Polito para fazer parte conosco aqui da mesa. Agradecer também sempre sua dedicação aí, uma pronta resposta. Muito obrigado. Deputada enfermeira Regiane. Alô. Alô. Oi. Bem, pessoal, primeiro, bom dia a todos e todas. Eu queria também iniciar a minha fala cumprimentando a mesa. Queria cumprimentar o deputado presidente dessa comissão, deputado Rodrigo Amorim. Cumprimentar o Corpo de Bombeiros na figura do coronel Leandro Monteiro. E aí, coronel Leandro, agradecer também todas as vezes que estive no Corpo de Bombeiros. Eu estou no meu terceiro mandato e nós, obviamente, tivemos contato com vários coronéis que já passaram nesses períodos todos. São mais de dez anos aqui na casa e a gente várias vezes teve a pronta, o pronto atendimento em várias demandas em relação ao pessoal do Corpo de Bombeiros, principalmente da área da saúde. Cumprimentar o coronel Souza Neto, também, levando minhas saudações ao secretário. Cumprimentar a subsecretária da Casa Civil, Aldito Silfarias. E também, ao cumprimentá-la, eu cumprimento o secretário Nicola. Cumprimentar todos os policiais aqui presentes, deixar aqui registrado o meu cumprimento à deputada Marta Rocha, que precisou se ausentar. E concordar com as palavras iniciais do deputado Rodrigo Amorim, que aqui existem deputados que estão defendendo os servidores, defendendo os concursados, independente de partido político. Aqui na mesa tem o deputado Rodrigo Amorim, que representa o governo, representa o governo Bolsonaro, e tem uma comunista, que sou eu, que represento o meu partido, o PC do BI. Então, aqui nessa mesa, nós estamos aqui para defender os direitos dos trabalhadores, os direitos dos concursados. Então, por isso, a importância de se trabalhar em conjunto. Essa demanda, ela não é nova, não é desse mandato, como foi falado. Aqui, em relação especificamente ao concurso da PM, nós já fizemos de tudo dentro desse plenário. Era um governo passado, era um governo pesão, era outra conjuntura política. E é importante a gente ressaltar que, a partir do momento, realmente, que o deputado Rodrigo Amorim assumiu para ser, através de outra comissão, que é a Comissão de Servidores Públicos, a gente conseguiu, Rodrigo, avançar bastante, ou pelo menos dialogar, dessa forma mais coletiva. Então, assim, como a deputada Marta Rocha falou, em relação ao concurso do Corpo de Bombeiros, para mim, tem muito significado o concurso dos técnicos de enfermagem, uma vez que sou enfermeira. E que a gente já escuta a demanda várias vezes, várias denúncias aqui dentro da casa, da relação que se tem com esses trabalhadores dentro da corporação. Inclusive, coronel, os próprios técnicos de enfermagem sendo responsáveis pela viatura, pela limpeza, pela até condução das viaturas na corporação. Então, é importante para a gente esse concurso público, a entrada de técnicos de enfermagem, a entrada dos motoristas, não diminuindo a importância dos outros, dos combatentes, dos guardas-vidas, que aqui dentro também fomos contra a questão do concurso ser somente para oito anos. Então, para nós, e isso a gente já debatia com o coronel antigo, que estava lá, a importância de sermos servidores, independente de governo, independente de quem assuma a corporação. É importante que o concurso fosse feito para a duração da vida do trabalhador, e não um período de se utilizar dessa mão de obra, que depois, quando estiver mais velho, a gente não sabe nem o que vai acontecer. Mas eu também queria me reportar, deputado Rodrigo, muito rapidamente, que eu sei que a gente precisa aqui escutar, a questão da PM em si. Foi um concurso, onde as pessoas se prepararam desde 2010, estudando, porque naquela época tinha concurso de dois em dois anos. E as pessoas sabiam que, de uma hora para outra, iria abrir um concurso e iriam participar de um sonho, que as pessoas têm que entrar nessas corporações que são muito importantes para o nosso Estado e para o nosso país. E as pessoas, desde 2010, se prepararam. Quando foi em 2013 que abriu o concurso, muitos fizeram, se inscreveram, e estavam dentro do edital a regulamentação da idade. Quando o primeiro concurso aconteceu, nem aconteceu, quando foi janeiro de 2014, que o concurso foi cancelado, essas pessoas ficaram frustradas. e não entenderam como um processo que elas tivessem que buscar o judiciário para a devolução do seu dinheiro. Não entenderam dessa forma, porque nem essa foi a orientação do governo. Seis meses depois, o governo abriu um outro concurso e, novamente, cobrou a inscrição dessas pessoas. As pessoas fizeram, participaram, não sei quantas mil pessoas, foram aprovadas e, quando foram para regularizar a sua situação, tinham ultrapassado a idade. Essa é uma questão que a gente precisa do judiciário, precisa da procuradoria para a gente poder resolver, de fato, esses problemas. Porque as pessoas estavam dentro da idade, as pessoas fizeram a prova dentro. Então, a gente precisa resolver essa questão. Por isso, a importância, porque tanto o deputado Rodrigo, quanto o deputado Marta Rocha, quanto o deputado Luiz Paulo, e todos que abraçam essa questão aqui dentro, o Pacheco, também, a gente precisa de uma decisão da procuradoria. porque nós já fomos ao secretário Nicola, nós já fomos ao governador, segunda-feira, estava com o governador no evento das mulheres, sou o presidente da Comissão de Mulheres da Casa, e o governador nos reporta o seguinte, se a procuradoria não tiver nenhum problema, para mim, é muito importante que entrem os trabalhadores, porque o governo precisa de trabalhador. Então, o embrólio dessa questão está com a procuradoria. Nós precisamos de um parecer da procuradoria. Inclusive, os secretários falam para nós o seguinte, tem ação judicial, e nós temos aqui, várias ações judiciais, secretários, que foram levantadas, várias ações judiciais dando direitos a alguns concursados. Então, desse mesmo concurso, de 2014, onde a questão, o embrólio está à idade dessas pessoas que ultrapassaram os 30 anos, a questão é que alguns foram para o judiciário e tiveram a sua decisão favorável. desse concurso de 2014 e outros que procuraram o judiciário tiveram a sua demanda rejeitada. Então, o que o procurador precisa? Esse documento precisa chegar na mão dos procuradores, da procuradoria do Estado, porque é o que eles necessitam para tirar de si a responsabilidade de algum ato de improbidade. Então, se tem uma decisão judicial, que ela seja respeitada, porque a gente sabe que decisões dependem de juízes. O mesmo, a gente tem aqui casos de dois concursados que no mesmo dia tiveram decisões diferentes. Um juiz deu decisão favorável e no mesmo dia outro juiz deu decisão desfavorável. o governo quer isso aqui. O governo precisa disso para resolver a situação das pessoas, a vida das pessoas que estão esses anos todos esperando, porque muitos desistiram do seu trabalho, muitos pediram demissão e estão aí na esperança de uma luz no final desse túnel. tão deputado Rodrigo Amorim, foi preparado esse documento para o deputado Márcio Pacheco, que ficou de levar para a procuradoria, para o governador, e a gente está tentando entregar, eles estiveram aqui ontem, eu não sei o que aconteceu, porque ontem eu não estive presencial, mas a gente precisa que esse documento chegue na procuradoria. Até por isso que fiz questão de vir nesta audiência que é superimportante, mas a gente precisa chegar ao procurador do Estado e falar, tem decisão judicial, isso, qualquer ação não é improbidade administrativa, tem respaldo jurídico, e a gente pode sim avançar numa decisão que o governador possa tomar e resolver botar a pá de cal em cima dessa luta que é de muitos anos. Então, parabéns, deputado Rodrigo, por essa luta ferrenha, parabéns a todos os deputados e principalmente a vocês, que foram, sabe, gigantes nessa luta, não desistiram, e é isso que faz a gente aqui dentro ter possibilidade de lutar, porque vocês é que nos dão força para a gente ir em frente. Então, é isso, parabéns, Rodrigo. Gostaria, gostaria de salientar que o mandato da deputada enfermeira Regiane, através do seu gabinete, mas também a deputada sempre acompanhando as discussões referentes aos concursos no plenário presencialmente, nós conversamos e conforme nós já havíamos deliberado no início dos trabalhos da Comissão de Servidores, nós faríamos um conjunto de audiências. Já realizamos algumas com a própria polícia, com o Corpo de Bombeiros, mas foi determinante o pedido, o requerimento de Vossa Excelência para que a gente realizasse essa audiência, mais uma audiência, conjugada, Polícia Militar e Corpo de Bombeiros, para que a gente possa fazer mais um encaminhamento, dar mais um passo nessa, então é importante fazer esse adendo, deputado enfermeira Regiane, agradecer as suas palavras também. Antes de passar a palavra para o Corpo de Bombeiros, para o Coronel Leandro e também para o Coronel Neto, é importante a gente fazer um apanhado aqui para falar o mesmo idioma. Em relação ao Corpo de Bombeiros, em relação à Polícia Militar, nós temos, em primeiro lugar, o concurso CFSD 2014, que, salvo aqueles problemas, como questões de história e idade, ainda existe um grupo a ser chamado, então, no diálogo que a gente tem tido com o governador, com o Coronel Henrique, me parece que há uma indicativa de chamar tão logo um grupo restante, então, o primeiro ponto seria esse, em relação ao CFSD 2014, qual a programação para as novas turmas no Cefap, depois a questão de idade, da idade, que já foi levantada pela deputada Marta Rocha, é importante a gente tratar, a gente ter interagido com as comissões também, aprovamos recentemente, por unanimidade, mais uma lei autorizativa, que foi sancionada pelo governador, que não foi sancionada pelo governador, mas volta a casa, a gente já tinha discutido lá atrás, já foi objeto de outras iniciativas aqui do parlamento, nós temos as questões de história, que é fruto dessa contratação absurda, essa empresa de fundo de quintal, inclusive já tem um projeto de lei meu declarando a inidoneidade pelo parlamento dessa empresa, que cometeu aberrações pelo Brasil afora, e que sirva de exemplo, a gente vai enfrentar um concurso da Polícia Civil agora, outros concursos, nós salvaguardamos na assinatura da recuperação, a possibilidade do Rio de Janeiro repor as vagas e abrir vagas para áreas estratégicas, dentre elas, sem dúvida nenhuma, a segurança pública. Então, que não repita-se mais esse episódio triste da nossa história dos concursos públicos. Temos o caso, ainda no CFSD 2014, da lei do deputado do presidente André Ciliano, aliás, agradecer ao presidente André Ciliano, primeiro pela possibilidade de nós conduzirmos essa pauta aqui na Comissão de Servidores Públicos, e também por abrir as portas para a discussão, e permitir, inclusive com aporte financeiro, que os concursos e a segurança jurídica sejam respeitados. Então, fazer aqui um agradecimento especial ao presidente André Ciliano. na questão da lei aprovada, a lei de autoria dele, que é justamente a ocupação de vagas remanescentes destinadas ao sexo feminino, candidatas do sexo feminino. Esse é um ponto fechando a questão do CFSD 2014. Depois, a gente tem uma outra demanda muito grande que chega semanalmente na Comissão de Servidores, que é a questão do curso de formação de oficiais. Então, se a gente puder abordar isso também, o concurso está vigente pela suspensão, mas a Polícia Militar não reconhece e, mesmo assim, autorizou um novo concurso em 2021. Então, se a gente puder abordar sobre esse tema, também é importante, assim como o quadro de oficiais auxiliares, o QOA. Então, se a gente puder falar de ambos os concursos internos, também é importante, porque é atinente à carreira do servidor público militar. Em relação ao Corpo de Bombeiros, em primeiro lugar, agradecer mais uma vez o chamamento, os candidatos já estão lá se formando, se formam agora, esse ano ainda, né, Coronel? Se formam esse ano ainda, no máximo janeiro, mas estão lá atuando, então, isso mostra o respeito do Corpo de Bombeiros pelo concurso público. Então, a questão é, os concursados e motoristas, possibilidade de convocação para próximas etapas, tem 300 vagas desbloqueadas pelo governador, enfim, o Corpo de Bombeiros vai apresentar, mas as questões que nos chegam são essas, motoristas. A questão daqueles técnicos de enfermagem, deputado enfermeira Regiane, nós já conversamos na audiência anterior, o Coronel Leandro fez uma explanação sobre isso, sobre os candidatos que sumiram da lista do diário. É importante, porque tem alguns aspectos, algumas peculiaridades, a gente precisa avançar nessa pauta também. É a questão da possibilidade de convocação do concurso de guarda-vidas e também do concurso de combatente. Ainda no âmbito do Corpo de Bombeiros, a questão do curso de habilitação ao oficialato administrativo especialista de 2018. Também o concurso de 2002, que é uma demanda recorrente. os candidatos estão sempre conosco, ontem tinha uma comissão aqui tratando. É um assunto que a gente precisa enfrentar e dar uma solução definitiva. E também o curso de formação de oficiais de 2021, que inicialmente disponibilizou 25 vagas, já foi até um tema de pauta minha com o secretário sobre isso, mas também é uma demanda que chega sempre aqui. Então, agradecendo mais uma vez a presença, vou passar a palavra ao Coronel Leandro, mas não sem antes fazer aqui um desagravo. Ontem, no expediente final dessa casa, teve um deputado que fez um discurso duríssimo contra a corporação e, sobretudo, contra a pessoa do Coronel Leandro. Quero dizer que todo mundo já conhece a minha atividade parlamentar, eu não tenho, como se diz, no popular rabo preso com absolutamente ninguém, apesar de ser vice-líder do governo, ter uma relação pessoal com o governador, tenho a independência necessária para tecer críticas construtivas e eu tenho certeza que vão ao encontro do que o governador pensa e todas essas críticas que fiz resultaram na otimização do serviço e numa melhoria do serviço, porque sempre fui muito bem recebido pela Casa Civil, pelo secretário Nicola, pelo gabinete do governador, pela secretaria de governo. Então, fico muito à vontade para fazer, porque todos os senhores sabem que eu sou um dos deputados mais combativos dessa casa. No entanto, a gente não pode confundir o direito da liberdade de expressão e da garantia do parlamentar fazer uso da tribuna sem censura para falar bravatas e bobagem como eu ouvi ontem. Ontem eu ouvi uma crítica que o coronel Leandro foi muito jovem para o comando da corporação. No meu planeta, isso não é uma crítica, isso deveria ser um elogio, porque mostra que um coronel que tem o respeito e a liderança dos seus pares, como a gente vê aqui presente, ele foi alçado ao cargo máximo da corporação por meritocracia. Então, fica aqui o repúdio em nome do meu mandato, dizendo que as palavras que ouvimos ontem não refletem a opinião da Assembleia Legislativa. Pode ser a opinião isolada do mandato dele. Mas fica aqui, mais uma vez, o nosso compromisso e o nosso respeito, obviamente, ao Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro, porque, independente da defesa incondicional da pauta do servidor e do concurso público, eu tenho um compromisso que herdei do senador Flávio Bolsonaro, como bem lembrou a deputada enfermeira, a deputada Marta Rocha, ao lado do deputado Paulo Ramos, foi um dos precursores na defesa incondicional das tropas. E eu tenho o respeito máximo ao Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro, assim como o meu respeito máximo ao comandante do Corpo de Bombeiros, o secretário de Estado, o coronel Leandro. Fica aqui feito desagravo as bobagens que eu ouvi ontem no plenário da Assembleia Legislativa. Então, não poderia deixar de mencionar isso, porque é muito bonito jogar para a plateia, mas até para criticar, a gente tem que criticar apontando efetivamente e tecnicamente o que se está criticando, que é o que a gente está fazendo hoje, apontando erros da polícia militar do passado, tentando buscar as soluções, botando o dedo na ferida, mas tem que apresentar tecnicamente. Fazer discurso e foto com arminha pode ser muito bonito para as redes sociais, mas isso não demonstra o que um parlamentar tem que fazer de verdade, seja na defesa de quem for. Então, eu queria passar a palavra, agradecendo, o coronel Leandro estava formalmente de férias, regressa ao Brasil nessa madrugada e vem direto do aeroporto para cá, mesmo estando o comando da corporação presente para dar as respostas e fazer a interação necessária. Mas a presença do secretário de Estado conosco, vindo direto do aeroporto, demonstra o respeito a essa instituição e, sobretudo, aos senhores concursados e futuros servidores do bombeiro militar do Estado do Rio de Janeiro. Obrigado, coronel Leandro. Bom dia a todos e a todas. Eu gostaria de cumprimentar o deputado Rodrigo Amorim, presidente da Comissão de Servidores Públicos dessa Casa, deputado enfermeira Regiane, cumprimentar o meu amigo coronel da Polícia Militar, Souza Neto, cumprimentar o meu chefe de gabinete do Corpo de Bombeiros, coronel Polito, e cumprimentar o meu grande amigo e companheiro das madrugadas, trabalhando em prol do Corpo de Bombeiros, meu subsecretário da Casa Civil, doutora Dilson. Doutora Dilson, por diversas vezes, virou a noite com a nossa equipe, com a Procuradoria Geral do Estado, para publicarmos, inclusive, o chamamento do concurso, conforme o deputado Rodrigo Amorim falou aqui, concurso de 2014 e 2015, em brógui jurídicos que foram superados com o somatório de forças, tanto do Corpo de Bombeiros, quanto desta Casa, e do nosso governador Cláudio Castro. Deputado, eu queria pedir aqui no máximo três minutos, porque eu fiquei ontem muito chateado que eu estava de férias após praticamente nove anos sem tirar férias, estava de férias com a minha família, minha esposa e minha filha, de três anos de idade, pedi sete dias de férias e na minha conexão Punta Cana-Panamá, eu recebi um vídeo e desse vídeo nenhum comentário que foi citado no vídeo é verdadeiro. Então, para que todos saibam, eu sou coronel do Corpo de Bombeiros, passei onze anos nessa Casa Legislativa, a Casa essa que eu respeito muito e tenho inúmeros amigos, fui subsecretário de Estado de Cultura, depois, numa crise gravíssima que o Estado vinha enfrentando, eu assumi o cargo de secretário de Estado de Cultura, assumi o cargo de presidente do Teatro Municipal, depois eu regressei para essa casa e fui chamado pelo governador Cláudio Castro para ajudá-lo no comando do Corpo de Bombeiros. Eu sou filho de bombeiro e sou filho de praça. Meu pai entrou no Corpo de Bombeiros em 1970 como soldado do Corpo de Bombeiros. Se alguns deputados não sabem, eu almoço semanalmente no refeitório dos soldados e dos cabos da corporação. A comida que os coronéis almoçam é a mesma comida que o soldado, o cabo e o sargento almoçam nos quartéis. Não tem diferença para mim entre soldado e coronel. O meu gabinete está aberto para soldado da corporação como eu recebo inúmeros soldados, inclusive por nós sermos militares, tem aqui representantes da Polícia Militar, eu sofro de uma maneira carinhosa alguns puxões de orelha dos meus oficiais superiores dizendo que nós temos que respeitar a cadeia hierárquica. Mas eu tenho que ouvir sim o soldado que está lá na ponta, o cabo que está lá na ponta, o sargento que está lá na ponta. Então eu gostaria de deixar isso registrado que não tem diferença. Eu jamais, jamais deixei de receber um deputado desta casa. Eu jamais deixei de receber um vereador que seja de um município mais distante, Natividade, Talva, Cambuci, Itaperuna sem marcar agenda. Jamais. Jamais deixei de receber soldados que vêm do interior do Estado por uma ajuda, por uma ajuda financeira, uma ajuda de um tratamento de saúde, uma transferência ou outros problemas similares. então eu jamais permitirei que seja feita punição geográfica como nós militares sabemos muito bem o que é punição geográfica no meu comando. Jamais eu venho recebendo inúmeras ligações de deputados, citarei alguns aqui, estava de férias na segunda-feira, deputada Célia Jordão me liga de Santo Antônio de Pádua dizendo do problema daquele quartel, da falta de efetivo daquele quartel, da falta de um rabecão daquele quartel. Recebi o prefeito, conversei com a deputada Marta Rocha antes de ela se ausentar do plenário, deputado prefeito José Bonifácio de Cabo Frio, preocupado com os postos inativos os postos inativos não, os postos desativados nas praias de Cabo Frio. Recebi o prefeito de Campo dos Goitacazes, Vladimir Garotinho, preocupado com os postos desativados naquela região, recebi o prefeito de Macaé, recebi o prefeito de Paraty, recebi o prefeito de Angra dos Reis, preocupado, só tem um guarda-vida na praia de Lopes Mendes, quem conhece aqui a praia de Lopes Mendes que fica atrás da Ilha Grande quem vem de Angra dos Reis, só tem um guarda-vida, o guarda-vida demora cinco horas para chegar, o guarda-vida ele tem que sair por volta das três e meia, quatro horas da manhã para assumir o seu serviço, sem banheiro, sem alimentação adequada, sem uniforme adequado e tudo isso não é fruto do meu comando, quando eu assumi o comando da corporação, a corporação possuía onze embarcações, presidente, das onze embarcações as onze estavam inoperantes, dos seis helicópteros, os seis estavam inoperantes, nós tínhamos nove quartéis do corpo de bombeiros sem carro de combate a incêndio, vou repetir, nós tínhamos nove quartéis do corpo de bombeiros sem carro de combate a incêndio, vocês, servidores aqui presentes, concursados aqui presentes, sociedade civil aqui presente, vocês já viram em algum filme um carro, uma unidade do corpo de bombeiros sem viatura d'água? Então, senhores, eu não aceito, não aceito, eu acho que a crítica ela tem que ser feita, a política tem que ser respeitada, mas eu não aceito que venham falar da administração do governo do Estado, principalmente da secretaria e da instituição que eu comando, eu sou responsável, tenho 24 anos de serviço, nasci no hospital do corpo de bombeiros, eu, Leandro Sampaio Monteiro, nasci no hospital Aristarço Pessoa em 1979, o meu irmão nasceu no hospital do corpo de bombeiros, presidente, aquele hospital foi inaugurado em 1945 para atender 3 mil vidas, hoje aquele hospital atende, deputado, 88 mil vidas, militares ativos, militares inativos, pensionistas, dependentes, e nós estamos agora licitando um novo hospital com 200 leitos para atender esses militares, atender esses pensionistas, atender esses dependentes, isso é um ganho do governo do Estado, são 250 milhões de investimentos, só em viaturas, o senhor como vice-líder do governo, presidente, Rodrigo Amorim, só em viaturas, o governador Cláudio Castro está investindo 350 milhões de reais, é a segunda vez na história de uma corporação centenária que nós iremos fazer uma licitação internacional, paz, meus senhores, todos esses carros de bombeiros, esses caminhões que vocês veem passando pelas vias públicas, eles não são fabricados para serem carros de bombeiro, eles são adaptados, esses carros são adaptados, é por isso que esses carros tombam nas rodovias, nas vias públicas, colocando em risco os nossos militares, então nós estamos fazendo agora, acredito que até sexta, até amanhã ou no mais tardar, até semana que vem, colocando uma licitação na rua, uma licitação internacional que vamos comprar, adquirir carros fabricados, fabricados para bombeiros, com cabine dupla de fábrica, com sistema de airbag, com sistema de suspensão para aguentar um transporte de 30 mil, 6 mil, 5 mil, 4 mil litros d'águas, então isso aí é investimento do governo do Estado, então eu não poderia deixar de mencionar e vou chegar na parte do concurso público, que é uma luta, eu briguei, quer dizer, briguei, um adjetivo muito forte, mas discutimos bastante, eu e o coronel Polito que está ali, ele falou assim para mim, o deputado Rodrigo Amorim, Polito, não fica chateado comigo não, o deputado Rodrigo Amorim deve ter alguma coisa contra o senhor comandante, a gente está recebendo aqui 6, 7 ofícios por semana a respeito da comissão dos servidores, eu falo, ele está no papel dele, ele sabe que eu tenho um déficit de 11 mil homens, ele sabe que eu tenho um déficit de 11 mil homens, eu não sou comandante da capital do Rio de Janeiro não, eu sou comandante dos 92 municípios, então ontem eu sofro um questionamento aqui nesta casa que eu respeito, dizendo que eu estou punindo geograficamente militares, senhores, isso vem de longa data, eu não irei permitir que os senhores passem o final de semana em Cabo Frio e os filhos dos senhores, os netos dos senhores, os pais dos senhores ou até mesmo dos senhores venham morrer de afogamento, eu jamais irei permitir isso, então nós fizemos um estudo na corporação, fizemos um estudo na corporação e cada comandante do Gemar do Rio de Janeiro, Gemar de Botafogo, Gemar de Copacabana, Gemar da Barra da Tijuca, Gemar de Itaipu, indicou oito militares para servirem no interior, e não foram só praças não, foram tenentes coronéis, foram majores, foram capitães, foram tenentes, hoje o meu comandante de Paraty reside aqui no bairro do Catete, ele vai todo dia, ele anda 260 quilômetros para ir para Paraty, o meu comandante de Itaperuna mora em Muriaé, o meu comandante de Macaé mora no Rio de Janeiro, eu tenho um grande amigo da Polícia Militar, o Tenente Coronel Lourival, que assumiu o comando agora de Três Rios, morador de Jacarepaguá, por que que o oficial pode ir todo dia trabalhar e o praça não pode ir? Os senhores daqui a pouco estarão sentados aqui, os senhores estarão aquartelados, com o trabalho do deputado Rodrigo Amorim, do deputado Bruno Dauari, que eu não poderia deixar de falar aqui, deputado Rosenberg Reis, do nosso presidente desta casa, que me liga diversas vezes recebendo a comissão de vocês lá na presidência da Assembleia, não poderia deixar de registrar aqui o nome dele? Pera essa luta, esse apoio que nós estamos tendo do Procurador Geral do Estado, deputado, o nosso doutor Bruno Dube, estamos recebendo o apoio do governador Claudio Castro, do secretário Nicola, que está aqui representado pelo doutor Adilson, os senhores, saibam os senhores que os senhores prestaram um concurso para o Estado do Rio de Janeiro, os senhores não prestaram serviço, e eu sempre defendi isso quando eu fui secretário de Cultura, todo mundo queria utilizar a lei de incentivo à cultura, deputado, para fazer eventos na praia de Copacabana, para fazer eventos na praia do Leblon, na praia de Ipanema, ninguém queria fazer eventos na Vila Kennedy, em Vigário Geral, em Cantagalo, então eu fui lá e fiz os eventos, eu fui lá e reabri os teatros que estavam fechados, que é desculpa, era porque os teatros estavam fechados em regiões conflagradas, em regiões de conflitos, abri e não teve problema nenhum, então senhores, antes de nós entrarmos eu precisava falar, eu precisava deixar claro que aqui não tem perseguição, eu quero que um militar que tenha vindo aqui reivindicar na porta da Assembleia Legislativa que ele justifique um pade que ele recebeu, não tem perseguição, ele pode vir aqui reivindicar a hora que ele quiser, desde que seja de maneira ordeira, ordeira, porque ele é militar, ordeira e respeitosa, ele pode vir aqui reivindicar, então não teve perseguição política, no meu comando não há perseguição política e eu não poderia deixar de registrar isso, nessa semana principalmente os guarda-vidas que o problema de ontem foi os guarda-vidas estão recebendo deputado nadadeiras que não recebem há cinco anos ou mais estão recebendo protetor solares que protetores solares que recebeu já no meu comando estão recebendo camisetas para trabalhar na praia com fator de proteção 50 no meu comando estão recebendo sunga com fator de proteção 50 estão tendo uma alimentação equilibrada acompanhada por nutricionista na maioria das vezes deputado o guarda-vida chega lá no posto de salvamento por volta das 7 horas da manhã e no verão eles saem dali sete e meia da noite eles trabalham mais de 12 horas recebendo comida azeda fui lá no prefeito Eduardo Paes prefeito eu não tenho condições de manter os guarda-vida naqueles postos que são administrados pela Orla Rio e deputado o senhor pode com certeza juntar um grupo de deputados e fazer uma vistoria naqueles postos o bombeiro está ali 12 horas ou mais sem um banheiro decente para fazer suas necessidades fisiológicas então o meu comando está voltado para isso eu visito pessoalmente os quartéis eu visitei pessoalmente cada posto de salvamento então eu não admito que venham para a tribuna podem bater na corporação podem bater no governo do estado mas falem a verdade falem a verdade porque eu passei aqui sim 11 anos na Assembleia Legislativa mas defendendo a instituição eu relaciono para quem quiser a quantidade de leis que nós aprovamos aqui com a ajuda de inúmeros deputados em prol da corporação inclusive em prol da polícia militar sempre defendi o senhor sabe deputado a dificuldade que nós tivemos em aprovar esse concurso de militares temporários eu sou um mero cumpridor de leis esse projeto de lei foi aprovado aqui ó nesta casa legislativa então o senhor não tenho condições porque o governo passa por um problema seríssimo está em pleno regime de recuperação fiscal de eu botar 3 mil militares no cargo efetivo que ficarão nos próximos 35 anos na corporação que fiquem 8 anos o que não pode é a população sofrer com isso pela má administração por falta de efetivo eu vou eu vou fazer um relato que eu não deveria fazer mas eu vou registrar para os senhores entenderem que não há distinção entre o morador de rua e o governador do estado há poucos dias atrás o governador me ligou porque o sogro dele estava caído na farmácia Pacheco na drogaria Pacheco na Belar do Bueno que tinha sofrido um infarto eu estava próximo ao bairro de São Conrado regressei e cheguei primeiro do que ambulância cheguei primeiro do que ambulância e aí tentamos durante 40 minutos usamos 10 ampolas de adrenalina de 5 ml desfibrilador e o sogro do governador veio a falecer tudo isso presenciado pelo governador e pela primeira dama do estado tudo isso presenciado pelos dois hoje nós temos 37 ambulâncias inoperantes por falta de efetivo se não fosse a sensibilidade do governador e dos deputados dessa casa em aprovar esse concurso nós iríamos cortar na carne porque quatro semanas atrás foi o governador amanhã amanhã pode ser a minha filha de 3 anos pode ser a minha mãe de 73 anos pode ser o meu pai de 74 anos e pode ser eu pode ser qualquer um dos senhores então senhores os senhores podem ter certeza que eu respiro corpo de bombeiros há 42 anos eu nasci fui criado no corpo de bombeiros então eu estou aqui agradeço agradeço ao presidente desta comissão deputado Rodrigo Amorim agradeço a deputada que esteve que se ausentar para presidir uma outra comissão deputada Marta Rocha agradeço a deputada enfermeira Regiane por me dar essa oportunidade de registrar aqui eu não sou candidato a nada não sou candidato a deputado estadual não sou candidato a deputado federal não sou candidato a senador não sou candidato a governador eu sou candidato sim a entregar um corpo de bombeiros melhor do que eu recebi com a ajuda desta casa e com a ajuda do governador Cláudio Castro então senhores peço desculpas por ter entrado nesse assunto mas eu jamais jamais vou deixar que a nossa corporação seja exposta de maneira errada jamais e jamais vou permitir que o interior do estado deputado quantas vezes o senhor me ligou me ligou acompanhando o governador por esse estado o senhor está aqui inúmeras vezes o deputado ó tô aqui com o governador acompanhando o governador em campos aqui em Itaperuna Leandro como é que tá a situação desse efetivo aqui como é que nós vamos fazer essas viaturas esses quartéis tem bombeiros até hoje aquartelados em container sem nenhuma manutenção temos até hoje quartéis do corpo de bombeiros sem alojamento masculino sem alojamento feminino então senhores isso não foi feito agora isso vem de anos e não culpa aqui os comandantes anteriores não é o momento que o estado passou que eu presenciei esse momento como secretário de estado com três salários atrasados dois décimo terceiro sem pagamento de fornecedor então nós estamos vivendo um novo momento e o apoio que eu tenho dessa casa e o apoio que eu tenho dos deputados dessa casa nós juntos iremos mudar a história do corpo de bombeiros nós temos 92% de aceitação pública 92% de aceitação pública e os deputados sabem da importância que é o corpo de bombeiros deputado agora aqui eu posso responder referente aos concursos estou aberto e peço desculpas por ter me alongado secretário há uma há uma apresentação da polícia militar mas aproveitar que o senhor está com a palavra não sei se prefere passar para a polícia militar antes então se a gente puder fazer aqui esse apanhado e aí obviamente com todos os coronéis do bombeiro aqui presentes para que possam fazer interação conosco há algumas representações diversas representações de candidatos aqui se a gente puder fazer a abordagem aqui dos concursos similar ao que fizemos na assentada anterior em primeiro lugar mais uma vez ressaltando aqueles que estão fazendo hoje o curso de formação fazer um apanhado dos concursos que ainda estão em aberto o que poderiam ter alguma alguma chance de convocação alguma possibilidade de convocação e que o senhor dissesse qual é o óbice para essa convocação hoje para que a gente fizesse o encaminhamento de tentar superar esses problemas o problema é exclusivamente junto a PGE jurídico e aí a gente continua esse caminho junto a PGE tentando o que for necessário por via parlamentar ou o que for exclusivamente jurídica doutor Wilson para que a gente possa a exemplo do que a Casa Civil e a Segov receberam por exemplo as questões de idade na semana passada ou semana retrasada estivemos juntos inclusive no Palácio Guanabara para que a gente possa tentar formar um novo projeto apartado buscando um novo parecer para tentar de uma vez por todas solucionar ou não solucionar mas ter uma resposta definitiva para cada caso então é o seguinte em relação ao Corpo de Bombeiros a gente tem um concurso de motoristas e o concurso que é aquele das 13 candidatos que sumiram da lista do Diário Oficial assim como guarda-vidas combatentes e aí depois a gente entra nos casos específicos de promoção mas por hora o concurso de combatentes guarda-vidas motoristas e esse de técnico de enfermagem dos candidatos que sumiram excelência como eu falei anteriormente nosso maior problema hoje é efetivo então eu quero deixar mais uma vez registrado que se eu puder admitir todos vocês que estão nessa situação para o Corpo de Bombeiros para a corporação é um ganho é um ganho absurdo é um ganho é um ganho não só para a corporação mas para a população como eu havia falado aqui anteriormente que sofre com essa falta de efetivo o que acontece deputado primeiramente eu vou dar eu vou eu vou chutar aqui números esporádicos números eu eu faço um concurso para mil 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 para mil militares mil candidatos então na maioria das vezes eu chamo três vezes o número de vagas porque eu chamo três vezes o número de vagas que muito desses candidatos ficam reprovados nos exames médicos nos exames nos testes de repetidão física na pesquisa social então eu preciso ter um cadastro lá de três ou duas vezes o número de vagas esses concursos que nós chamamos agora que com a ajuda do senhor o governador autorizou que nós chamássemos mais 300 nós chamamos dentro desse número de vagas dentro desse cadastro de reserva ou não sei se foi na época de duas ou três vezes o polito deve estar com esse número mais 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 preciso aí mas o que que acontece nós não conseguimos nós não conseguimos chamar mais candidatos porque esses candidatos não estava dentro não estavam dentro desse número de vagas então se nós tivermos uma saída jurídica até porque isso foi publicado em edital se nós tivermos uma saída jurídica se esta casa tiver condições de arrumar essa saída construir essa saída junto com a corporação eu chamo mais pra mim é muito melhor agora o que eu tenho que respeitar simplesmente é o edital que foi publicado à época então na verdade eu estou aqui dependendo da ajuda dos senhores e estou dependendo da ajuda da Procuradoria Geral do Estado uma outra situação nós temos um déficit hoje conforme a enfermeira Rejane falou aqui antes de deixar essa sessão pra ir pra uma outra comissão de 2050 motoristas não 2050 combatentes 1055 motoristas e 547 guarda-vidas então esse concurso que nós estamos fazendo de militares temporários não vai resolver o problema vai resolver parte do problema não vai resolver o problema então senhores vocês que estão aqui presentes em busca dessa solução contem comigo agora dentro da legalidade eu não posso colocar o meu CPF em risco pra tentar agradar a BCD eu acho que isso tem que ser construído junto com a Casa Civil tá aqui o doutor Adilson tem que ser construído junto a PGE que nós já fizemos consulta a PGE e junto a esta casa que nos últimos 12 meses que eu estou à frente do comando tem trabalhado diariamente para que esse problema seja resolvido então esse problema deputado nós temos que construir juntos eu estou aberto eu tenho eu tenho essa sensibilidade além dessa sensibilidade nós do Corpo de Bombeiros temos essa necessidade de termos vocês junto conosco exatamente porque nós não temos não temos efetivo estamos com déficit de efetivo em relação que o senhor citou ao concurso do CFO antes me permite coronel para a gente fazer um encaminhamento aqui aproveitar que o secretário Adilson está conosco eu tive com o secretário de Polícia Civil essa semana ontem ou anteontem doutor Alan Tornobis existe concurso da Polícia Civil até falar para os concursados da Polícia Civil que estão nos assistindo que também estão num caso parecido existe uma demanda assim como o Corpo de Bombeiros a um quadro de absolutamente defasado de Policiais Civis existe um concurso em aberto com um caso muito parecido a manifestação do doutor Tornobis que é exatamente igual do coronel Leandro no sentido de que ele necessita que é um ponto também a ser observado tem alguns concursos que a gente se deparou aqui coronel Leandro o concurso foi aberto há mais de 10 anos e hoje naquela determinada carreira não necessita daquele tipo de profissional então o concurso tinha aquela aquela mística de estar caduco e não necessariamente mais a carreira precisava daquele profissional porque circunstância é outra o tempo é outro isso geralmente não ocorre com as carreiras da segurança pública e da defesa civil então o meu encaminhamento é o seguinte o coronel Leandro fez aqui uma uma boa separação a gente tem um concurso de motorista algum representante de concurso de motorista aí? a gente tem um concurso de motorista que é justamente esse caso aqueles que estariam aptos a serem chamados estão fora do número de vagas originais não é isso? a gente tem o mesmo caso do concurso de guarda-vidas tem alguém no concurso de guarda-vidas? concurso de guarda-vidas existem duas questões específicas o coronel Leandro primeiro é um concurso anterior que tem 28 vagas de um concurso anterior acho que esse a gente pode encaminhar apartado porque ainda estariam dentro dessas 28 dentro do número de vagas original uma vez o concurso suspenso a gente fazia um encaminhamento aqui de tentar resolver essas 28 vagas mas para os outros as outras demandas está dentro do número de vagas? está dentro do número de vagas? é, tem 28 dentro do número de vagas podemos chamar já de imediato de imediato a outra demanda daqueles concursados que ainda já tem processo aberto coronel então vamos fazer um acordo aqui em relação a guarda-vida vamos tratar coronel primeiro agradecer o senhor também coronel Moraes pela forma carinhosa que me recebeu lá no junto com com o comandante do coronel Belchior recebeu salvou um candidato coronel Leandro que é importante também dizer aqui chegou atrasado esse episódio foi um dia o cara veio de volta redonda e aí ficou do outro lado da avenida Brasil cena de filme atravessou correndo a avenida Brasil quase foi atropelado a entrada não era pela entrada principal era pela entrada lateral e aí ele foi correndo a entrada lateral chegou 10 minutos atrasado a gente teve a reunião foi recebido pelo coronel Moraes coronel Belchior coronel Leandro por telefone me permitiram fazer uso da palavra lá na sessão de abertura enfim depois de toda a visita tomar cafezinho lá coronel Belchior eu estou indo embora ele me para chorando aos prantos desesperado depois de um martírio de uma vida inteira e depois do coronel ter autorizado o curso ele por 10 minutos depois dessa dessa maratona não conseguiu entrar aí o coronel Leandro ligou pro coronel Belchior pro coronel Moraes que o receberam lá então a comissão de concurso do coronel Leandro também tem essa sensibilidade deputado Rodrigo Amorim da corporação só vem amor então agradecer e fazer menção aí mas já está registrado lá pra tomar uma punição assim que ingressar já vai tomar a primeira punição pra chegar atrasado no primeiro dia mas esse encaminhamento é no seguinte sentido a gente tentar já tem um processo aberto coronel Polito nesse resolver logo fazer o chamamento imediato das 28 vagas em relação a técnico a motoristas aos guardas as guarda-vidas excedentes e também exatamente o mesmo caso de combatentes tem algum representante de combatentes aí? é o mesmo caso de combatentes secretário Adilson pegar essas três carreiras e tratar da mesma forma porque o tratamento jurídico é o mesmo junto com os candidatos da polícia civil tentar buscar quem não depende do corpo de bombeiros a predisposição a vontade de receber é tentar buscar junto a casa civil e a PGE e aí o meu compromisso da gente caminhar junto com a polícia civil que está mais adiantado botar os três concursos junto com a polícia civil pra gente buscar uma solução junto a casa civil e a PGE até se for necessário uma autorização legislativa pra isso a gente construir um caminho considerando o princípio da eficiência da celeridade fazendo uma análise minuciosa do edital o nosso compromisso de buscar um caminho uma vez superado essas 28 vagas pra gente dar o mesmo tratamento que está dando a polícia civil que eu estou vendo com bons olhos uma oportunidade de diálogo então eu acho que é um bom encaminhamento já com a predisposição do corpo de bombeiros e da casa civil depois desses desses dois concursos objetivamente perguntando aos guarda-vidas deputado eu acho que o senhor uma sugestão eu não posso achar eu posso sugerir ao senhor o senhor como presidente da comissão de funcionários públicos servidores públicos do estado aqui nesta casa eu sugiro que o senhor convoque tem alguns guarda-vidas que eles vêm desde 2010 2011 querendo fazer alguns movimentos e esses guarda-vidas deputado a maioria deles são eternos candidatos eternos candidatos a vereadores eternos candidatos a deputados estaduais eternos candidatos a deputados federais então não é de agora isso todo ano que antecede a eleição começa-se um movimento dos guarda-vidas então eu gostaria que o senhor convocasse aqui abrisse para um debate que eu quero saber qual é a reivindicação desses guarda-vidas os guarda-vidas está sendo publicado de repente até no diário oficial extra de hoje ou de amanhã ou no mais tardar segunda-feira uma gratificação que eles só recebiam no período do verão devido a tudo isso que eu expus aqui anteriormente das condições de trabalho que eles ficam ali 12 horas porque o guarda-vida quando nós vamos entrar no incêndio vocês que foram que são concursados estão esperando para serem admitidos os combatentes tem um diferencial o combatente ele entra para tirar a vítima de um incêndio com uma roupa preparada com equipamento de proteção respiratória que nós utilizamos hoje o melhor equipamento de proteção respiratória do mundo o melhor capacete do mundo e sabe qual equipamento que o guarda-vida entra? com preparo físico e o pulmão dele então nós estamos assinando agora o governador mais uma atuação forte do governador os guarda-vidas que só receberiam essa gratificação no verão passarão a receber no ano todo os protetores solares estão chegando hoje as nadadeiras estão chegando hoje os uniformes estão chegando nos próximos 15 dias a reforma do Gemar da Barra que eu lembro que o irmão do senhor o vereador Rogério Amorim fez um vídeo antes de eu ser comandante de lá do Gemar estamos construindo um quartel novo com L ponto com balizamento noturno com centro de recuperação de afogados com uma UTI com quatro leitos uma unidade administrativa nova então eu quero que o senhor como presidente quero não mais um erro meu gostaria de sugerir o senhor como presidente da comissão de servidores públicos convocar-se aqui os guarda-vidas para se entender qual é a reivindicação que eu não sei qual é a reivindicação que eles querem simplesmente eu não sei então eu estou aberto ao diálogo a corporação está sensível só em relação aos guarda-vidas só no ano de 2021 são 70 milhões de reais em investimento então eu preciso entender qual é a reivindicação deles porque virem virem pra cá pra porta da Assembleia Legislativa com a camisa SOS Bombeiros eu assisto esse filme desde 2011 2012 agora eu quero saber qual é eu quero entender qual é a reivindicação desses guarda-vidas então o senhor como representante um dos representantes aqui nessa casa dos militares das forças de segurança do Estado eu acho que o senhor tem a legitimidade junto com todos os membros da comissão de servidores públicos pra tentar entender essa reivindicação dos guarda-vidas fazer um encaminhamento pra assessoria da comissão pra gente colocar na pauta da próxima reunião a deliberação pra uma audiência exclusiva pra tratar dos guarda-vidas a situação de trabalho as condições de trabalho convocando esses movimentos pra estarem aqui conosco e aprovar também a vistoria dos postos da praia conforme comentou o coronel Leandro pra que a gente possa cobrar também da prefeitura com a presença da prefeitura pra que a gente possa cobrar da prefeitura a manutenção adequada porque de fato é verdade é comum nessa luta nossa em prol do concurso público em primeiro lugar aqueles deputados de oportunidade os caras que não sabem absolutamente nada nada de cada concurso mas ficam do lado tiram foto e tal mas na hora de enfrentar o problema não enfrentam e a outra questão são esses eternos claro que a democracia permite a quem quer que seja ser candidato elegítimo mas aqueles que fazem dos senhores uma forma de palanque eleitoral a gente viu agora nas discussões da reforma previdenciária os discursos inflamados daqueles que sequer sabiam o que estava sendo discutido de verdade quando por exemplo algo que me diz respeito a polícia penal a polícia civil e os agentes do Degase tiveram algumas vitórias nessa discussão como por exemplo a equiparação aos servidores da polícia em âmbito federal como outras tantas vitórias que conseguimos de um período de adequação aos novos limites etários impostos pela lei e que foi uma grande vitória da carreira e que muitos daqueles que estavam gritando lá de fora e eu tive presente fiz questão de ir às manifestações falei para todo mundo ali mas a gente percebe claramente o que está sendo utilizado de palanque eleitoral para o futuro e o que está sendo reivindicação efetivamente da categoria então diante desse encaminhamento que aí eu peço a casa civil para que a gente faça junto tratar exclusivamente desses 28 que já estão dentro do quadro de dentro do quadro de vagas a gente passar para uma demanda também ontem mesmo recebi uma comissão aqui que é referente não tem aqui ainda o de 19 essas 19 pessoas que sumiram é importante tem algum tem algum candidato aqui que que faz parte desse grupo a gente tem sempre falado também que são os 13 candidatos na verdade que sumiram da lista do diário oficial no entanto o processo administrativo que corre no corpo de bombeiros contempla os candidatos mesmo esse quantitativo que desapareceu face a um problema lá na época então os candidatos também estão com um certificado que demonstra a relação deles com a instituição é que os próprios certificados e outros documentos continuam presos no corpo de bombeiros e saber se há algum caminho se há alguma possibilidade de a gente tentar avançar resolver isso aqui com a disposição da casa civil também ver se a gente pode avançar nessa questão até porque já tinha uma predisposição sinalizada pelo secretário na verdade quando houve a publicação à época não sei se foi 2014 ou 2015 2014 não publicou o nome desses candidatos concursados então eu não tenho meio legal hoje de convocá-los se o nome deles não constam no diário oficial então nós temos que trabalhar aqui juntos com a Assembleia Legislativa para tentar achar uma saída jurídica o deputado Rodrigo Amorim já me ligou diversas vezes para para falar sobre isso inclusive o senhor falou agora deputado Rodrigo o governador o senhor como vice-líder do governo representando o governador Cláudio Castro nós trabalhamos está aqui o coronel Neto da polícia militar estamos trabalhando aproximadamente oito meses na lei de proteção social dos bombeiros militares e dos policiais e dos policiais militares então o governador se comprometeu que na primeira semana de novembro ele vem trazer pessoalmente a lei de proteção social que foi debatida o presidente da Assembleia Legislativa teve lá conosco nosso presidente do Rio Previdência teve lá conosco o nosso secretário de fazenda teve conosco criamos um grupo de trabalho na Procuradoria Geral do Estado o procurador Bruno Dubê se dedicou lá quase 20 30 dias nesse projeto foi um projeto amplamente discutido o doutor Adilson que está aqui presente subsecretário da Casa Civil tem pedido nos últimos pediu para ele resolver assumiu essa responsabilidade de resolver no âmbito do executivo os imbróglos que tinha então é um ganho muito grande para a corporação tanto do corpo de bombeiros quanto para a polícia militar e eu tenho certeza que o senhor vai ser um dos defensores desse projeto para aprovar esse projeto aqui nessa casa já conversei pessoalmente com o presidente da Assembleia e o governador entende que essa tropa tanto do corpo de bombeiros quanto da polícia militar não sei se o senhor sabe deputado hoje cada militar recebe 2 reais e 81 centavos de etapa de alimentação eu vou falar do corpo de bombeiros não vou falar da polícia militar imagina o militar que está lá dentro da viatura baseado na linha vermelha diversas vezes amplamente divulgado pela imprensa militares que acabam sendo assassinados covardemente recebendo 2 reais e 81 centavos se eu não me engano se é 81 ou 61 centavos de etapa de alimentação para poder almoçar então isso aí também é uma sensibilidade do governador Cláudio Castro esses militares que agora foram transferidos para o interior receberão acredito que duas vezes o salário dele para ele poder construir uma vida lá alugar uma moradia decente então tudo isso a gente vem pensando no bem estar tanto do policial militar quanto do corpo de bombeiros então eu preciso da ajuda do senhor eu sei que o senhor é uma é uma pessoa que defende aqui os servidores públicos militares os servidores da segurança pública e nós precisamos muito da ajuda do senhor para nos defender e para ajudar a aprovar esse projeto aqui nessa casa boa vossa excelência cita o policial que está ali na linha vermelha mas eu dou um testemunho saindo de Japeri uma hora da manhã imagina junto lá na cidade de Japeri aqui o Marcelo Destro passando pelo arco metropolitano depois de andar alguns quilômetros no arco totalmente apagado uma viatura uma hora da manhã baseada no meio do arco metropolitano no meio do nada na escuridão total então fazer aqui a saudação a esses policiais que realmente são a nossa última fronteira com o caos então em referência a esse a esse concurso dos técnicos de enfermagem é exatamente isso o secretário Adilson na verdade houve um sumiço mágico desses 13 nomes que estavam lá aptos a maior prova disso é que o corpo de bombeiros no quantitativo conta com esses 13 então não surgiram do nada os documentos deles continuam vinculados aos departamentos do corpo de bombeiros estão lá presos que é o padrão o concursado entrega seus documentos certificado de reservista e tudo mais e no entanto a gente já tinha sinalizado na audiência anterior que a gente precisa chegar num desfecho para esse embrólio porque já há processos administrativos abertos individuais então eu não sei se há um processo amplo que não seja individualizado se quiser fazer uso da palavra pode vir aqui em nome do concurso fazer uso da palavra vem cá vem cá pegar o microfone porque a gente já faz o encaminhamento também já abre um processo talvez genérico primeiro bom dia a todos queria agradecer quero antes fazer uso da palavra saudar a presença aqui do deputado Renato Zaca que está aqui conosco já bem vindo deputado de início comandante queria agradecer a presença de todos o comando o tempo de estar aqui com a gente o que aconteceu na verdade eu queria colocar somos 12 12 candidatos a gente fez a gente tem o diário oficial de inscrição tem documentado o diário de inscrição temos o diário oficial de exame intelectual todos estão relacionados ali quando saiu esse diário oficial no dia 3 de julho foi feito primeiramente o diário oficial daqueles candidatos que assumiram o caso assumiram lá que foram os 120 que estavam dentro do número de vagas logo depois na mesma folha foi usado o mesmo subtítulo nesse diário oficial dizendo que ali estavam homologados todos os excedentes aprovados em todas as etapas do certame quando na verdade não inclusive tem gente são 1.700 excedentes naquele diário oficial sendo que quando quer dizer o enunciado do edital já não está correto porque na verdade todos que estão relacionados ali não foram aprovados em etapa nenhuma a gente ainda não tinha sido convocado então não teria como de fato aquele diário oficial está escrito daquela forma o que que acontece quando chega em 347 a classificação de excedentes pula para 392 dentro desse número de 347 excluíram os 12 candidatos que estariam ali aprovados e fizemos todas as etapas do certame o que que eu quero dizer com isso quando a gente saiu o diário oficial de aprovado no concurso certame intelectual logo de imediato depois que foi assumido os 120 a gente foi convocado aí foi questionado ah mas vocês não viram que vocês não estavam naquele diário oficial a gente foi convocado a gente foi convocado para o TAF a gente foi aprovado no TAF a gente foi aprovado juntamente os 70 né daquele grupo fomos aprovados no exame de saúde e entregamos os documentos aí vieram agora pouco tempo a gente descobriu que dentro desse número de a partir do 347 ao 392 a gente não aparece inclusive eu né a gente tem a gente tem conhecimento disso o deputado Rodrigo Amorim já me ligou diversas vezes para falar sobre esse assunto eu estou buscando junto a casa a casa civil e nós temos que achar uma saída jurídica foi o que a enfermeira Regiane falou aqui anteriormente não é porque houve mudança de secretário de comandante nós a instituição continua então se houve esse erro nós temos que achar uma saída jurídica para retificar esse erro precisamos disso há necessidade desse chamamento de técnico de enfermagem acabei de relatar aqui o exemplo das nossas ambulâncias que estão paradas por falta de efetivo então do corpo de bombeiros vocês tem esse compromisso de nós buscarmos uma solução agora nós dependemos da procuradoria geral do estado e dependemos também da justiça na realidade é assim existe um aspecto formal que de fato o secretário não pode publicar o chamamento quando não existe no diário oficial eu entendo perfeitamente a gente já conversou sobre isso eu entendo perfeitamente o equívoco vocês estão absolutamente com a razão o corpo de bombeiros sabe isso também o que a gente vai construir com a casa civil é um alicerce jurídico para que respalde a convocação dele que está apto a fazer e eu acho que hoje é um grande passo da gente integrado aqui com a casa civil conseguir juntar todos esses processos num processo único e que certamente vai derivar ali a um decreto do governador uma publicação alguma coisa aqui com a assembleia que dê um instrumento jurídico para que o corpo de bombeiros possa chamar eu acho que a gente avança no seguinte sentido existe um reconhecimento do problema por parte do corpo de bombeiros a gente sabe que não depende do bombeiro porque não depende mesmo porque a questão jurídica tem que ser superada e a gente hoje da mesma forma caminha em secretária Dilson eu estou dizendo o seguinte já existe um entendimento depois de muito diálogo já existe um entendimento do corpo de bombeiros do problema de fato esse desaparecimento de fato o corpo de bombeiros coronel Leandro nem ninguém no corpo de bombeiros pode convocá-los já que não há publicação efetiva no diário oficial daqui a alguns anos alguém olha isso e fala isso aqui é uma fraude ninguém vai entender essa dinâmica essa discussão toda o que a gente precisa fazer agora é pegar esses processos administrativos individuais compilar num processo só fruto dessa reunião e aí eu vou motivar a Casa Civil na ata da reunião de hoje Patrícia dizer que ficou deliberado tal 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 pegar o nome por nome a gente encaminha formalmente catuca a Casa Civil e aí a Casa Civil através de um sei novo fruto dessa reunião tentar buscar uma solução um alicerce só para poder subsidiar a decisão dele há a predisposição de chamar há o entendimento por parte do corpo de bombeiros de fato eles têm a razão mas a gente precisa só dar um elemento que eu não sei se é um decreto do governador se é um autorismo um nadopor ou alguma coisa construída conosco aqui no parlamento alguma coisa jurídica crível fática para a gente poder subsidiar o chamamento pode ser pode ser dessa forma o encaminhamento da gente construir com a Casa Civil um instrumento para a gente chamar imediatamente deputado na verdade o coronel Polito o coronel Moraes já tem andamento o processo de convocação e inclusive ontem houve movimento no processo e dentro desse processo está justamente os 37 quer dizer estamos incluídos os 12 exatamente com base nessas evidências todas a gente vai reunir isso tudo unificando num processo só aí não vai ser mais o seu processo ou processo individual vai ser um caso exclusivo que aconteceu nesse concurso e que a gente passa a tratar como um episódio e aí busca uma solução a minha dúvida na verdade que eu queria colocar é que dentro no caso o processo de convocação já existe já foi autorizado já está em andamento dentro do a gente acompanha vocês o senhor não entendeu o seguinte o processo de convocação já está claro a gente precisa tratar individualmente o problema do desaparecimento em si sim o que eu estou colocando coronel Polito entendi perfeito perfeito então o processo 237 depende desses 12 seria isso está certo perfeito acho que é um bom encaminhamento sim e a gente agora ao lado da casa civil e consequentemente da procuradoria acho que vai chegar um bom termo agradeço agradeço a todos também que tem ido lá e confiado na comissão tem dialogado com a gente a casa é dos senhores excelência só só uma parte em relação aos concursados que estão aqui presentes nós conversamos deputado não sei se o senhor lembra nesse chamamento que nós fizemos dos 300 muitos cantidades ficaram reprovados no exame físico e no exame médico então enquanto não há esse chamamento eu sugiro que os senhores peguem o edital da época e comecem a treinar comecem a fazer seus exames médicos porque não adianta essa luta aqui de aproximadamente 10 anos quase 10 anos de luta de desgaste de briga e chegar lá e ficar reprovado no exame médico e no exame de saúde então é uma orientação que eu passo aqui que eu informo a vocês para que vocês já comecem a se preparar porque eu tenho certeza que com a ajuda dessa casa e com a ajuda da Secretaria da Casa Civil nós iremos conseguir resolver esse problema muito bom então pessoal correr preparar aí para serem chamados então secretário antes da gente falar dos dois concursos que são concursos internos especificamente existe um concurso aqui que até é uma lei de autoria do deputado Renato Zaca um autorizativo no que diz respeito se não me engano eu sou coautor da sua lei também deputado que autoriza a reassunção das funções dos candidatos afastados do curso de formação em 2002 a lei menciona determinados boletins e os candidatos alegam que não foram só esses os excluídos então a gente tentar dar um encaminhamento também para buscar uma saída para esse concurso de 2002 deputado nós temos inclusive eu tenho debatido já já conversei com o senhor algumas vezes o senhor acredito que o senhor tenha ido mais de dez vezes em meu gabinete para discutirmos essa situação apareceu ali na porta o nosso presidente da comissão de defesa civil deputado Rosenberg Reis que tem discutido isso bastante no dia vinte e quatro de dezembro do ano passado Natal a excelência me recebeu no Natal no dia vinte e quatro de dezembro Natal deputado Bruno Dauari inúmeros deputados tiveram tiveram presentes discutindo esse assunto comigo eu não sei se o senhor se é de conhecimento desta casa nós temos quatro oficiais de último posto quatro coronéis que foram excluídos da corporação devido a esse concurso quatro coronéis excluídos da corporação devido a esse concurso então o que que aconteceu inclusive tem um tem um servidor dessa casa tem um tem um Marcelo se eu não me engano o nome dele que tem indo lá discutir comigo diariamente sobre sobre esse concurso é na verdade foi descoberto teve uma apuração rigorosa do ministério público teve inclusive isso já foi transitado e julgado até a última instância até o STF que inúmeros candidatos foram inseridos na relação na relação é é com classificações à frente de militares que teriam notas maiores isso foi feito na época não estou falando isso agora 2021 2020 estou falando disso à época e diante disso alguns militares foram excluídos esse é um fato esse é um dos fatos o segundo fato é o seguinte tem candidatos que nem cartão de inscrição possuem que nem publicação em diário oficial possuem isso é um segundo fato então nós temos quatro fatos distintos o terceiro fato é que houve um erro da corporação por parte da corporação naquela época que isso está sendo apurado agora que candidatos que foram lá prestar o concurso fizeram a prova tinham notas boas classificatórias e que foram chamados foram excluídos nessa leva e foram excluídos nessa leva então o que a corporação está fazendo a corporação está pegando cada caso nós vamos inclusive chamar o ministério público para sentar na mesa junto com a gente porque isso foi uma denúncia do ministério público que levou a exclusão de quatro oficiais quatro coronéis inclusive desses quatro desses quatro coronéis um conseguiu reverter agora na justiça a admissão dele novamente que é um caso de um ex-comandante geral do corpo de bombeiros coronel Paulo Gomes ele conseguiu reverter na justiça então eu estou aqui para ajudar eu estou aqui para ajudar mas tudo isso tem que ser discutido com muita tranquilidade isso foi em 2002 já se passaram nove anos em nove anos ninguém conseguiu resolver não é em dois três meses que eu vou conseguir resolver 19 anos 19 anos desculpa isso já tem 19 anos então peço aos senhores mais um pouquinho de paciência se o presidente da comissão de servidores públicos quiser criar um grupo de trabalho eu coloco à disposição aqui o meu diretor geral o meu diretor geral de pessoal o Renan que trabalha diretamente com ele coloco aqui o meu chefe de gabinete à disposição eu tenho certeza que o doutor Adilson nosso subsecretário da casa civil coloca aqui também à disposição com o servidor lá da casa civil e a gente conversa com entra num consenso com o procurador geral do estado também pediu um representante aqui da PGE para ver se a gente consegue resolver isso de uma vez por todas porque isso está rolando está rolando está rolando e ninguém resolve então o que a gente quer é o seguinte uma resposta dá para resolver dá para resolver não dá para resolver não dá para resolver então eu peço aos senhores e quero e quero assumir aqui um compromisso com os senhores os senhores tem um compromisso não só meu do comandante geral da corporação os senhores tem um compromisso da instituição corpo de bombeiros para tentar resolver isso de uma vez por todas agora não depende exclusivamente da gente muito bom chamar aqui o autor da lei 9.333 deputado Renato Zaca para compor a mesa conosco então encaminhamento agradecer coronel Leandro parabéns pela pela iniciativa pela predisposição de querer resolver então pedir para a secretaria de comissões aqui para botar também na pauta da próxima reunião que aí tem que ser deliberado não pode ser uma decisão minha monocrática para que a gente crie o grupo de trabalho chamando o corpo de bombeiros e aí as autoridades aqui a Casa Civil também a PGE a exemplo do que a gente está fazendo com a participação do corpo de bombeiros em relação à justiça militar cria-se um grupo então vai ser o seguinte na próxima reunião da comissão de servidores públicos a gente delibera vários processos que a gente tem que dar parecer e encaminhamentos gerais os encaminhamentos a gente coloca a sugestão para a criação de um grupo de trabalho com a representação dos servidores então com a representação dos concursados com a representação da Casa Civil da PGE e sobretudo do corpo de bombeiros então a gente avança nessa pauta aqui em relação ao concurso de 2002 antes da gente encerrar e vou dar a palavra mas antes da gente encerrar falar são as duas questões que são de concursos internos que é o curso de habilitação oficialato de 2018 e o CFO que são os dois concursos internos e também são inerentes à carreira do servidor público militar secretário em relação ao CHOAI que nós chamamos que é o primeiro sargento ou subtenente que está habilitado para prestar o concurso para ingressar no quadro de oficialato o que acontece é o seguinte a polícia militar está aqui presente inclusive eu estou fazendo uma alteração também em relação aos oficiais da corporação na polícia militar já é assim hoje para o capitão fazer o curso de aperfeiçoamento de oficiais ele tem que prestar um concurso e para ele fazer o curso de superior de comando também ele tem que prestar um concurso então no corpo de bombeiros nós já igualamos o deputado depois eu gostaria de conversar com o senhor sobre a questão do CAO e do CSBM que nós estamos tendo também um privilégio pela primeira vez isso é uma luta de mais de 20 anos que os oficiais do corpo de bombeiros tanto o CAO e o CSBM o CAO vai sair com o diploma de pós-graduado de administração pública chancelado pela fundação Getúlio Vargas e o CSBM será sairá com o curso de mestrado também chancelado pela fundação Getúlio Vargas tanto os oficiais combatentes contra os oficiais do quadro de saúde isso é um ganho absurdo para a corporação os nossos oficiais no curso de formação de oficiais sairão também com o curso chancelado formado em administração de empresas e se ele quiser continuar mais um ano ele vai sair chancelado em engenheiro civil isso é um ganho imenso para a corporação é um ganho para o Estado então como o senhor como o senhor falou todo ano ou como deveria ser todo ano nós deveríamos ter o concurso para o chuaia então como é que é feito esse concurso esse concurso primeiros sargentos e subtenentes habilitados eles prestam o concurso lá para 30 vagas 40 vagas as vagas disponíveis no ato da inscrição e aí os militares aprovados fazem o curso são aprovados ou não no curso e no ano seguinte abre um outro concurso que dá oportunidade para outros militares que não estavam habilitados no ano anterior de fazer o concurso então não existe cadastro de reserva todo ano todo ano é um concurso como no exército como na marinha como na aeronáutica como na polícia militar então não existe cadastro de reserva não é porque agora eu vou abrir 20 vagas para o curso do chuaia que os militares que não foram aprovados classificados no ano anterior terão direito a essas 20 vagas é um chamamento é um outro chamamento que inclusive militares que não estavam habilitados no ano anterior passarão a disputar essas vagas então é exatamente isso é assim isso não é uma uma norma uma norma criada uma portaria uma resolução do secretário uma portaria do comandante geral isso vem é isso é histórico num corpo de bombeiros na polícia militar e nas forças armadas então eu queria deixar bem clara essa questão é nós temos que dar oportunidades a todos nós temos um efetivo de 12 mil homens com um déficit de 11 mil então todos têm todos os primeiros sargentos e subtenentes eles têm que ter os mesmos direitos eles têm que ter a mesma oportunidade então é diferente de um concurso externo externo para para serem admitidos na polícia militar no corpo de bombeiros ou nas forças armadas exatamente isso perfeito pedi para aumentar um pouco a temperatura porque coronel Carlos está com frio também cumprimentar meu irmão aí ó é esse esse que está sempre lá Marcelo você foi citado aqui por mim foi citado aí na tua luta incondicional aí acho que a gente deu um bom encaminhamento criar um grupo de trabalho que certamente você vai fazer parte tá parabéns pela tua pela tua dedicação e luta constante bem então acho que a gente já fez aqui bons encaminhamentos no que diz respeito ao corpo de bombeiros secretário quiser fazer mais alguma consideração em relação ao concurso algum coronel presente eu vou passar a palavra para cada concurso mas vamos criar alguns critérios que eu fiz aqui no CEAP para cada concurso que queira falar eu vou abrir a palavra a todos como tenho feito em todas as presidências de comissão mas já anunciei a presença do deputado Renato Zaca passar a palavra para o quer fazer uso da palavra passar a palavra para o deputado Estadual Renato Zaca seja bem vindo a comissão deputado é Rodrigo parabéns parabéns pela pela iniciativa parabéns aí pelo pelo trabalho pelos pelos servidores públicos pelos agentes né de segurança pública e eu quero dizer que eu cheguei um pouco atrasado porque eu estava em outra reunião mas porém tudo que eu falei ontem eu retifico hoje tudo sem tirar uma palavra eu retifico agora o que eu falei ontem e eu sei o que eu falei eu não jogo para a galera e não minto não sou de ficar de conversa não sou de ficar de blá 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 eu venho falo tento falar tento ajudar tento fazer não dá certo aí a gente tem que falar ou reclamar em relação ao projeto que nós fizemos e no bombeiro eu já vi que tem eu acho que o bombeiro já nasceu errado não é possível porque o que tem de eu achei que a PM tivesse coisa errada mas a PM não tem coisa errada não o bombeiro é infinitamente mais desorganizado que a polícia militar do estado do Rio de Janeiro isso aí eu tenho quase eu tenho certeza eu não estou dizendo que eu não estou fazendo teatro não estou botando a culpa no coronel Leandro que está agora que assumiu agora estou falando desde que foi criada não é possível porque o que tem de escândalo no bombeiro uma instituição que é legitimada pelo estado do Rio de Janeiro onde as pessoas confiam não pode ser do jeito que é e aí eu tenho aqui até o Marcelo que está ali e aí eu não consigo entender porque se eu não me engano você tem cartão de inscrição certo? você tem cartão de inscrição e saiu no boletim do bombeiro aí eu não consigo entender o porquê que fala que os caras não podem entrar porque confundem os caras com os camisas vermelhas de lá da época do Cabral que entraram no corpo de bombeiro que também não estou defendendo eles foram desde a época do corpo de bombeiro entraram lá quebraram tudo esses daí eu também sou contra não passo a mão na cabeça todo mundo sabe aqui que o policial ou bombeiro que vem falar comigo ou tentar falar comigo eu recebo tudo mais aqueles que sempre tem alguma coisa errada eu falo que não dá pra fazer porque eu prezo muito pela instituição eu banquei 22 anos na instituição conheço muito bombeiro eu não admito os outros falarem mal fico puto essa é a palavra desculpa aqui aos senhores mas é o que é então a gente fez o projeto não foi pra um milhão de bombeiros foram só pra determinados se eu não me engano 13 14 bombeiros se eu não me engano que foram postos pra rua e detalhe desses quatro coronéis secretário que o senhor falou dois eu acho que já voltaram dois um só então mas já voltou um mas então mas já voltou mas aí o cara já voltou o cara tá dentro e aí é isso que a gente tem que falar então os quatro não foram pra rua os quatro foram pra rua mas um voltou daqui a pouco o outro tá dentro de novo aí aos pouquinhos vem e aqui vai deixando de lado é essa transparência que a gente tá querendo aqui na casa não tô culpando o A não tô culpando o B não tô culpando o C eu simplesmente o que eu falei ontem é o que eu acho é o que eu vejo é o que eu tô vendo então já que a gente vai abrir prova vai chamar bombeiro temporário que eu acho o maior escárnio com bombeiro eu acho se o prédio pegar fogo agora aqui em cima eu quero ver eu quero ver o cara que tiver faltando dois anos pra ir embora se vai vir aqui arriscar a vida aqui pra apagar incêndio não vai mesmo não vai balela desculpa não pelo projeto entende eu tô falando que não vai não vai ser é uma corporação militar então aos poucos isso vai acabando com a corporação isso é meu entender minha opinião Renato deputado Renato e aí como nós fizemos também aqui ontem que eu falei os médicos de bombeiro que estudam hoje ainda são capitãs aí é desmotivador assim como na PM que eu falo que a progressão de graduação é muito errada muito errada porque na polícia militar agora vou falar que ou na polícia militar ou no bombeiro é o único lugar que eu vejo que tem desmerecimento que eu nunca vi o cara tá no merecimento tá aqui em primeiro pra ser promovido mudou comando mudou qualquer coisa o cara cai pra vigésima aí o cara é des des como é que é o cara tem merecimento ele tem o desmerecimento ele tava em primeiro daqui a pouco ele cai tá lá embaixo então eu juro por Deus eu não consigo entender não consigo entender o que eu tento tirar o máximo não sei se eu vou conseguir mas vou brigar sempre é afastar pelo menos um pouco a política do militarismo principalmente o militarismo do nosso estado aqui porque é inadmissível o que acontece hoje essa casa aqui também aprovar legítimo o governador vetou não sei o que foi falado pro governador o governador veta volta pra cá a gente derruba o veto voltou pra lá e aí não entram de novo por falta de vontade porque ó o cartão tá aqui o boletim tá aqui boletim número 091 de agosto de 2002 se eu não me engano tá aqui os policiais cartão de inscrição então isso aqui tem cartão de inscrição tem então isso já não é é um requisito pra não entrarem a culpa é do coronel Leandro que entrou hoje não isso aconteceu há 10 anos atrás eu não não falo de agora não boto o dedo o que eu falei ontem eu sei o que eu falei ontem o que eu falei ontem eu sei o que eu falei tiver que repetir eu repito falo de novo é o meu sentimento meu sentimento porque isso não pode ser do jeito que é o governo do estado ele pode até escolher quem ele quer mas eu acho que tem que ter pelo menos uma como é que eu vou dizer pelo menos um pouco né de respeito com aqueles que estudam muito também e a antiguidade que eu aprendi é posto né pelo menos eu acho isso mas na PM do Bombeiro não é posto não na PM do Bombeiro antiguidade é a última coisa que é posto é quem indica é posto pra concluir deputado sim vou concluir obrigado e aí o deputado que eu já falei aqui do do concurso do dos QOAs isso mesmo do corpo de bombeiro queria até reiterar aqui do QOA aqui da polícia militar né que eu acho que coronel poderia olhar com bons olhos pra poder reaproveitar os que já foram aprovados ah mas time ball mas quando quando quer né vai ter falta de efetivo a gente sabe disso no final agora tá todo mundo indo embora não vai dar tempo de chegar fazer outra prova gastar dinheiro lá na frente gastar mais dinheiro mais verba pública pra fazer uma outra prova já tendo aprovado e os caras vão embora os que os que estão agora vão embora eles não vão ficar tem muitos policiais que vão embora a gente sabe disso tá acontecendo isso agora então era era um pedido aqui que eu faço aos coronéis aqui que estão aqui posso falar com o coronel Henrique que eu sei que ele é muito atribulado anda muito sai muito também assumiu agora tem pouco tempo é muita coisa pra fazer eu entendo e eu também só queria pelo menos os senhores estão aqui de repente passar pra eles que eu acho até que deve saber né mas pelo menos uma ajuda eu sei que já cantou em boletim no passado outro curso agora do se eu não me engano do QOA mas eu acho que seria mais prático reaproveitar porque eles já passaram e o que falou aqui Rodrigo rapidinho só um minuto é que o secretário aqui mandou olhar olhar o bol né de acho que é vocês né que pra entrarem na corporação é isso pra poder fazer o TAF né de 10 anos atrás de quantos não de quantos anos e não então é isso que a gente tinha que rever pelo menos esse TAF que não tem como passar 10 anos o cara após 10 anos ele não é não beleza eu só acho que tem que ter um critério pelo tempo ah o cara tem já tem 10 anos 8 anos o TAF não pode ser o mesmo já passou a idade já passou a idade já já é outra idade já são mais velhos a culpa não é deles tá esperando é culpa da justiça aí enrola aí some aí tá no diário oficial e depois não tá no diário oficial ah onde é que tá o papel onde é que não tá então é eu deixo aqui minha consideração por isso se pode a gente pelo menos olhar nessa parte Rodrigo mais uma vez parabéns aí pela iniciativa tá pelo trabalho que tá desenvolvendo aí pelos agentes de segurança pública e pode contar comigo tá sempre e também quero contar com o senhor também é que eu vou tô abrindo uma CPI e queria contar muito mais muito mesmo com a assinatura do senhor pra gente colocar é só ter transparência mais nada não é caça às bruxas nada é transparência pra gente colocar a instituição melhor obrigado deputado Zaca e cito o nome de vossa excelência pra que se regimentalmente quiser fazer uso da palavra após já está deferido o direito de resposta quem tem medo de polícia é bandido é vagabundo eu não tenho medo de polícia tampouco de oficial nenhum da polícia militar toda vez que tive que ser duro com o comandante geral com qualquer oficial obviamente com educação com diplomacia mas no exercício da minha função de deputado o fiz e o farei sempre fiz dezenas e dezenas de cobranças da polícia militar presencialmente textualmente como bem disse coronel Leandro com dezenas e dezenas de ofícios que saem diariamente do meu gabinete portanto deputado Zaca considero bastante deselegante vossa excelência vir a essa comissão pra dizer que o que está acontecendo aqui é balela não, não falei a comissão ser balela vossa excelência disse que o trabalho que está sendo feito aqui é balela não, não, não deputado Zaca não, não, não desculpa deputado Zaca deixa eu terminar o uso da palavra deputado Zaca deixa eu terminar o uso da palavra mas eu não falei balela da comissão corte o microfone deputado Zaca corte o microfone deputado Zaca o senhor falou dos trabalhos deputado o senhor vinha aqui quando a gente tem motoristas quando a gente tem técnicos de enfermagem quando a gente tem guarda-vidas quando a gente tem combatente deputado Zaca deputado Zaca deputado Zaca está sendo filmado vossa excelência está sendo ofensivo vou representar contra vossa excelência no conselho de ética dessa casa está me chamando de mentiroso vossa excelência me chamou de mentiroso textualmente me respeite quem está presidindo isso aqui sou eu quem está presidindo isso aqui sou eu estou respeitando a prerrogativa de vossa excelência mas me respeite vossa excelência veio aqui vossa excelência veio aqui querendo fazer vídeo bonito querendo dizer que está jogando com a segurança pública como se outros deputados dessa casa não tivessem eu defendo a segurança pública meu mandato é incondicional em defesa da segurança pública e do concurso público vossa excelência veio aqui dizendo que mantém as palavras do que disse ontem eu faço o mesmo desagravo que fez vossa excelência fez ofensas pessoais ao coronel Leandro e não manteve a coronel Leandro dizendo que ele tem não é não é gabaritado e não tem a idade suficiente para ser o coronel mas não manteve o seu discurso na frente dele vossa excelência amarelou na frente do coronel Leandro primeiro ponto segundo ponto o trabalho que essa comissão desenvolve já botou para dentro do governo do estado servidores públicos mais de 3 mil servidores públicos eu estou aqui em respeito aos motoristas aos técnicos de enfermagem aos guardas vidas aos combatentes a todos aqueles do concurso CFSD 2014 que não finalizou nós temos pessoas que estão dentro do quadro que não foram chamados ainda a gente está aqui cobrando textualmente da polícia militar e estou cobrando aqui dei uma resposta à polícia militar quando será o próximo chamamento hora nenhuma eu afrouxei para a polícia militar mas eu tenho um diálogo racional um diálogo lógico porque os senhores que estão sentados aí esperando há mais de 20 anos não adianta discurso bonito nem dizer que o corpo de bombeiros é uma bagunça primeiro lugar que eu não falaria isso porque eu respeito a instituição apesar de conhecer as deficiências todo o governo do estado do Rio de Janeiro ao longo da história e não é inerente ao governo do estado não o poder público de um modo geral é uma bagunça no âmbito municipal estadual federal para isso que a gente quer servidores qualificados para acabar com essa zona agora eu não posso admitir que numa comissão que a gente está tratando de assuntos sérios e que são encarados por vossa excelência vossa excelência autor de leis chamando o concurso público deputado Zaca junto comigo foi o coautor de todas as leis de minha autoria assim como eu sou coautor da lei de vossa excelência agora chegar no momento que a gente está tendo uma discussão técnica concurso por concurso jurídica eu faço o desafio aqui não é o seu mandato não deputado ao mandato de muitos deputados nessa casa se sabem se sabem algum dado técnico do porquê que determinados concursos não foram chamados eu falei anteriormente aqui muitos deputados vêm fazem bravata tiram foto mas não sabem em que pé está por exemplo a questão de história quantas reuniões foram feitas quais processos administrativos então quero dizer o seguinte a gente está encaminhando resolutividade saímos aqui ao meu ver salvo melhores juízos as comissões vão falar mas como eu disse a gente não vai resolver hoje o problema são problemas que se arrastam por mais de 20 anos mas a gente sai com encaminhamento real construção de um grupo de trabalho com a presença do Estado Maior do Corpo de Bombeiros a gente sai com encaminhamento aprovado pela Casa Civil de vincularmos todas as carreiras do Corpo de Bombeiros que precisam de um parecer jurídico juntos com da Polícia Civil a gente sai com encaminhamento e se possível com uma resposta hoje da Polícia Militar de quando será feita o novo turma do CFSD 2014 a gente sai com uma resposta no que diz respeito às promoções internas da corporação então com todo carinho vossa excelência sabe que eu sou amigo pessoal do senhor tenho um carinho especial vencemos a eleição junto no mesmo fronte de batalha defendendo os mesmos valores e sem dúvida nenhuma vossa excelência é um defensor da segurança pública quantas vezes sobra a tribuna para sair em defesa da segurança pública do policial e com a característica de ser um policial combatente do fronte coisa que eu não sou não sou policial agora a crítica não é ao senhor deputado Zaca a vossa excelência mas a tentativa de desconstrução de um trabalho técnico da comissão em que muitas vezes o que vai vazar para fora é um vídeo dizendo olha o deputado Zaca é firme mesmo ele é brabo ele chegou lá e peitou todo mundo vossa excelência não faz mas o seu eleitor faz deputado Zaca o seu eleitor faz o seu gabinete faz aqueles que trabalham com o senhor fazem divulgam vídeos dizendo olha como o deputado Zaca é brabo chegou lá e peitou e o Rodrigo Amorim é um bundão imagina o que vai acontecer deputado quando vossa excelência vem vossa excelência tem o direito à tribuna garantido como qualquer deputado faça um discurso duro como fez ontem na tribuna vira o trabalho usada a prerrogativa que vossa excelência tem de falar durante o encaminhamento aqui das proposições da comissão eu quero deixar muito claro se sair videozinho dizendo que o deputado Renato Zaca é o brabo e eu sou o bundão eu vou rebater porque eu estou afirmando aqui agora eu estou fazendo encaminhamentos sérios para chamar as pessoas para dentro então não adianta vir aqui e falar você já tem questionar você já tem número então por que não foi chamado como se a gente não estivesse fazendo isso ora essa comissão e não é a primeira deputado Zaca são mais de 20 audiências públicas mais de 20 audiências mas esse questionamento a gente também faz agora o que adianta o questionamento tá bom o seu questionamento o que vai resolver esse questionamento o que vai resolver então ó secretário de comissões desfaz essa porcaria de grupo de trabalho todo mundo que é de 2002 vai lá no gabinete do deputado Renato Zaca e resolve com ele está resolvido o problema ele não é o questionador vai lá e resolve com ele então essa comissão aqui é uma zona essa comissão é uma zona não serve para nada já botamos mais de 3 mil servidores para dentro aí vossa excelência vem aqui cadê tá publicado tá publicado questiona cada concurso e eu sou um otário eu sou um otário tô trabalhando aqui feito um palhaço porra que que é isso deputado respeite o trabalho dessa comissão se vossa excelência não tem carinho respeito comigo tudo bem mas respeite o trabalho da comissão pelo menos do parlamento que vossa excelência faz parte que história é essa então ó história todo mundo vai lá no gabinete do Renato Zaca que ele vai resolver tudo olha o encaminhamento vossa excelência vem aqui faz questionamentos ignorando tudo vossa excelência não estava aqui na exposição do Corpo de Bombeiros vossa excelência não estava aqui mas então façamos façamos dentro não é um ato de bravura da sua do seu mandato deputado não é um ato de bravura do seu mandato deputado vamos unir forças vamos unir forças para defender eles vamos unir forças para defender cada concurso vossa excelência vem aqui mais uma vez vossa CV teve a coragem de dizer que não tiram a palavra eu também não tiro uma palavra que fiz em desagravo ao seu pronunciamento de ontem deputado continuo dizendo lhe respeito como amigo como amigo pessoal respeito que o seu mandato é vocacionado para a defesa da segurança questão de justiça o seu mandato defende a tropa defende o servidor público militar agora eu estou defendendo aqui a comissão de servidores a gente precisa dar um encaminhamento para resolver cada concurso não adianta chegar aqui e ficar ofendendo a instituição eu também considero milhões de erros dentro da polícia milhões de erros dentro das administrações do corpo de bombeiros e da polícia militar ao longo da história agora não significa não adianta chegar aqui e fazer esse discurso ganhar aplauso fazer um vídeo em rede social dizendo que foi brabo e firme que peitou as corporações na presença dos coronéis dos representantes e a gente está fazendo um papel de bobo é só essa a crítica deputado Zaca é só essa a crítica vossa excelência veio aqui fez um pronunciamento duríssimo contra o corpo de bombeiros contra a instituição disse que é uma zona o corpo de bombeiros como se a gente não tivesse coragem de dizer tem erros na administração pública tem erros no corpo de bombeiros agora isso não resolve o problema isso não resolve o problema mas não adianta a vossa excelência contestar individualmente um concurso deputado Zaca vamos dar um encaminhamento para a solução de cada concurso como em fruto do trabalho dessa comissão mais de 3 mil servidores ingressaram nos quadros do governo do estado e não foi com gritaria não foi com o dedo na cara porque eu gosto disso eu gosto de briga eu gosto de briga deputado eu sou bom de briga exatamente e o que a gente vai fazer vamos derrubar o veto há um compromisso de alguém aqui de não derrubar então pronto então pronto como teve agora o da idade a gente vai derrubar o veto que é aqui meu compromisso eu sou vice líder de governo Adilson mas isso não me impede de ir contra o governo não vou derrubar o veto e está aqui meu compromisso vou trabalhar não não das questões histórias da idade da polícia militar a gente vai derrubar não não foi veio agora de uma lei autorizativa que a gente aprovou a coisa de 20 dias foi vetado pelo governador e de antemão já falo meu posicionamento sou vice líder de governo mas vou trabalhar para derrubar o veto do governador pronto agora isso não tira minha independência isso não tira meu carinho do governo agora eu não posso sinceramente não é do senhor não escutar discurso duro no âmbito da comissão de servidores porque faz crer para todos que a gente não tem a coragem o ímpeto e a independência necessária para agir coisa que não existe a gente está tendo conquistas já tive discussões duríssimas com o secretário coronel Leandro inclusive no âmbito da audiência pública e no entanto ele justiça seja feita veio presencialmente aqui a audiência foram mais de quatro horas de audiência e rebateu contestou confrontou cada depoimento de cada comissão e sinceramente talvez até no âmbito do militarismo não tivesse essa necessidade de fazer isso e fez em respeito concursado então é fruto do trabalho da comissão então meu carinho por vossa excelência no campo pessoal estamos e estaremos no mesmo fronte de batalha sempre em defesa incondicional é que reconheço o seu mandato é um defensor da tropa do policial do bombeiro militar deputado é só fazer essa ressalva para a gente não estragar o trabalho da comissão mas ninguém disse que o senhor está falando mentira deputado ninguém falou que o senhor está falando mentira mas aí chega aqui e fala assim o que foi falado ontem não foi verdade é em verdade tem que vir aqui e falar a verdade eu falei a verdade só que às vezes Rodrigo a verdade é pura demais tem servidores fazendo curso de formação dentro do corpo de bobeiros fruto do trabalho dessa comissão e a gente tenta sentar para falar a gente tenta sentar para organizar a gente tenta ajudar mas aí meu irmão a excelência não pode lavar roupa suja eu não estou lavando roupa suja dentro da comissão de servidores públicos da Assembleia Legislativa a excelência é deputado estadual eu só expliquei aqui que tem cartão tem o cartão e está em bol e está em bol do bombeiro tem o cartão a excelência não acompanhou o que dissemos anteriormente está convidado desde já seu gabinete a excelência nós vamos criar um grupo de trabalho em nome do parlamento fluminense com o corpo de bombeiros com a secretaria da casa civil com a pge e de forma inédita Marcelo nunca antes na história desse parlamento houve isso com a comissão dos concursados fazendo parte do grupo de trabalho sentando a mesa com os coronéis essa é a maneira de encaminhar e resolver fazer discurso duro eu tenho 10 minutos por dia para fazer e eu tenho convicção que eu sou duro como poucos aqui então vamos encaminhar para a resolutividade vossa excelência eu coaduno com 99% das palavras vossa excelência sempre em defesa da tropa agora estabelecer dentro do foro adequado de fazer então peço desculpas a todos peço desculpas também ao deputado Renato Zaca pelo eventual excesso aqui nas palavras a todos que estão nos acompanhando passar a palavra para o coronel Leandro Monteiro deputado Zaca conforme o senhor não estava aqui presente anteriormente eu falei quatro situações nós temos quatro situações distintas dos supostos que se instituam como camisetas vermelhas a primeira situação são de candidatos que nem sequer tem cartão de inscrição e devido a esse problema quatro militares foram excluídos quatro coronéis de último posto um voltou e ordem judicial cumpra-se em relação especificamente a essa nota do boletim que o senhor tem em mãos do Marcelo servidor dessa casa que me conhece muito bem que já esteve no meu gabinete com o deputado Marcelo do o senhor Dino que já esteve no meu gabinete com o deputado Rosenberg Reis que eu já fui chamado pessoalmente nessa casa pelo presidente da Assembleia Legislativa para tratar do Marcelo tem cartão de inscrição tem nota em boletim só que o Ministério Público levantou que a nota do Marcelo era inferior aos demais candidatos e foi por isso que ele foi excluído quem excluiu ele foi a justiça não fui eu eu Marcelo deixa 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 eu concluir depois se você quiser você fala você você já estava servindo na corporação e você foi excluído da corporação devido a esse problema você recorreu na justiça você perdeu então eu já falei diversas vezes para você o deputado Rosenberg Reis esteve no meu gabinete inúmeras vezes não foi só uma vez não para falar exatamente sobre o seu caso então se tiver meios jurídicos meios da comissão de servidores dessa casa meios do poder executivo através da casa civil e da procuradoria geral do estado para te reingressar reintegrar novamente no corpo de bombeiros eu estou aqui para fazer agora eu não vou descumprir decisão judicial eu não vou descumprir lei que foi aprovada nesta casa que eu passei aqui 11 anos a lei de autoria de inúmeros deputados que foram aprovados foi a lei de autoria do executivo mas que inúmeros deputados a maioria dos deputados aprovaram nessa casa a lei do concurso dos militares temporários não sou eu agora que não vou botar em prática com déficit de 11 mil homens então o que eu falei anteriormente está registrado foi exatamente isso lei judicial cumpre-se eu sou militar e sou sim deputado Zaca sou sim capacitado para ser comandante geral da corporação o senhor não ouviu o meu discurso aqui eu nasci no hospital do corpo de bombeiros e fui criado no hospital do corpo de bombeiros tem inúmeras leis que batia de porta em porta enquanto eu estava aqui nessa casa que eu respeito muito para reivindicar melhorias para a instituição do corpo de bombeiros e da polícia militar eu tenho hoje vergonha de falar que eu tenho 28 oficiais afastados pela justiça 28 oficiais impedidos vou repetir 28 oficiais impedidos de frequentar unidades militares as duas únicas unidades que eles podem frequentar é a diretoria geral de pessoal e o hospital por causa de negociatas por causa de uma grande operação vergonhosa que teve no corpo de bombeiros que levaram levou preso 28 oficiais coronéis tenentes coronéis majores capitães isso é uma vergonha para uma instituição centenária então eu sou sim habilitado tenho duas graduações tenho duas pós-graduações e um mestrado fui subsecretário de estado fui secretário de estado no governo pesão sou secretário de estado no governo no governo Cláudio Castro para ser secretário de defesa civil qualquer um de vocês podem ser não desmerecendo um gari que limpa aqui a nossa a rua da ajuda mas até um gari pode ser secretário de estado agora para ser coronel tem que ser coronel de último posto tem que ser coronel full concurso de aperfeiçoamento de oficiais concurso superior de bombeiro militar eu tive promoção agora para coronel no mês de agosto o coronel o mais moderno promovido pode assumir hoje se eu for exonerado hoje em boletim extraordinário ele pode assumir sim o comando geral da corporação porque ele está habilitado é esse curso que habilita ele a ser promovido a coronel e é esse curso que habilita ele a ser comandante geral nós temos aqui inúmeros oficiais representando o corpo de bombeiros e a polícia militar então eu não estou aqui para prejudicar eu estou aqui para ajudar deputado Zaca o senhor nunca me procurou no meu gabinete o senhor nunca me procurou no meu gabinete para falar em concurso eu fui procurado por inúmeros deputados eu acredito que mais de 50 deputados me procuraram no meu gabinete então eu não vou admitir não vou admitir que o senhor fale que o senhor procurou o senhor não me procurou assessores foram até coronel foi lá o senhor não me procurou mas eu não tenho que procurar o senhor não os assessores foram lá então eu não vou olha só eu respeitei quando o senhor falou então gostaria que o senhor me respeitasse quando eu estivesse falando então o senhor não me procurou eu estou aberto a negociações estive em vários embates com o deputado Rodrigo Amorim falei aqui anteriormente o senhor não estava presente chegou semana de eu ter recebido oito ofícios do deputado Rodrigo Amorim e todos eles respondidos todos eles respondidos deputada Marta Rocha deputado Rosenberg deputado Bruno Dauari deputado Marcelo Seudino deputado Ratinho vários deputados deputados Márcio Pacheco fui chamado onze horas da noite para falar sobre concurso no gabinete da presidência da presidência da assembleia ficamos aqui até quase duas horas da manhã com vários deputados respondi todos os ofícios dessa comissão então eu estou aqui para ajudar estou passando estou implorando estou implorando uma saída jurídica uma saída administrativa para nós resolvermos o problema dos concursos relatei aqui o fato que aconteceu com o governador do estado eu estou aqui nesse exato momento e minha mãe pode ser atropelada e não ter uma ambulância para prestar um atendimento a ela por falta de efetivo por falta de técnico de enfermagens por falta de motoristas tivemos um problema em Cabo Frio agora por falta de guarda-vidas eu não prestei concurso para servir aqui na capital do Rio eu tenho mais de 40 oficiais que moram no Rio de Janeiro e vão diariamente para Macaé para Campos isso foi feito isso foi um estudo que foi feito no estado do Morro Geral eu não posso eu não posso ter postos desativados em Campos em Macaé não posso ter em São João da Barra a população do estado a população o corpo de bombeiros é para atender os 92 municípios o meu 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 tenente-coronel Eduardo Barbosa ele sai do catete todo dia para servir em Paraty foi exonerado agora na semana passada para assumir o comando do quartel de Niterói eu tenho inúmeros oficiais que comandam o quartel do interior que vão lá diariamente e paz-me o senhor deputado Rodrigo Amorim presidente da comissão tem subtenentes tem primeiros sargentos tanto da polícia militar quanto do corpo de bombeiros que recebem um salário superior ao salário de primeiro tenente devido ao triênio devido ao triênio então quem está sendo prejudicado são segundo tenente são primeiro tenente são capitães não são praças não os praças tem que entender que o estado precisa deles que a população de Macaé precisa deles que a população de campo dos goitacazes precisam dele então é por isso que o governador autorizou o concurso para 3 mil militares temporários lei aprovada nesta casa e mais um concurso aprovando agora para 300 militares efetivos deputado Rodrigo Amorim nós temos um déficit de 11 mil homens queria eu poder colocar 11 mil homens efetivos na corporação foi uma discussão dura no governo do estado está presente aqui o subsecretário da casa civil o quanto eu briguei para fazer esse concurso para militares efetivos por quanto eu briguei com o antigo secretário de fazenda doutor Guilherme Mercês para esse concurso ser um concurso de militares efetivos não consegui eu não consigo tudo mas é preferível ter 3 mil militares temporários atendendo a população do nosso estado atendendo nós que podemos precisar qualquer dia do que eu não ter então fica aqui a minha palavra deputado se eu ofendi o senhor o senhor me desculpa eu não sei se todas as informações chegam de maneira correta no senhor eu estou lutando bravamente em reuniões vindo aqui em reuniões fazendo reuniões online com as comissões vindo aqui no gabinete dos deputados tive aqui há pouco tempo atrás o deputado Anderson Moraes me ligou eu não estava no quartel falei deputado eu não estou no quartel mas se o senhor quiser eu vou aí vim aqui debati com ele a relação dos concursos tinha esquecido de mencionar isso então eu estou aqui para ajudar agora muita coisa não depende de mim nós estamos em pleno regime de recuperação fiscal isso tem que ser respeitado isso tem que ser respeitado então os senhores os senhores têm em mim um voto de confiança gostando eu não quero que os senhores gostem de mim eu quero que os senhores respeitem a corporação do corpo de bombeiros eu conheço cada quartel eu com oito meses de comando hoje eu tenho doze meses eu com oito meses de comando eu visitei todos os quartéis tinha quartel deputado Rodrigo Amorim que não tinha colchão para o bombeiro dormir o bombeiro dormia no chão eu falei aqui anteriormente tinha quartel que não tinha alojamento feminino nós estamos fazendo uma grande licitação agora para reformarmos todos os quartéis do corpo de bombeiros uma licitação que foi aberta em fevereiro e vai e volta vai e volta procuradoria geral do estado controladoria geral do estado secretaria da casa civil e estamos licitando agora nenhum bombeiro pode chegar e falar que eu não recebo então eu só queria deixar isso aqui registrado essa casa aqui tem o meu respeito passei aqui onze anos dessa casa tenho grandes amigos aqui eu sei o poder dessa casa respeito cada deputado respeito o mandato de cada deputado e estou à disposição o meu gabinete está aberto vinte e quatro horas vinte e quatro horas os senhores são os senhores devem ter vários amigos soldados cabos sargentes subtenentes é por isso que eu faço questão de almoçar semanalmente no refeitório dos soldados e cabos não é para fazer política não é para ouvir a demanda deles eu já falei aqui que eu não sou candidato a deputado estadual a federal não sou candidato a nada eu sou candidato sim a entregar um corpo um corpo de bombeiros melhor do que eu encontrei e ajudar o governador Claudio Castro e eu sou candidato sim a entregar um corpo de bombeiros melhor do que eu encontrei o senhor sabe o senhor como vice-líder do governo a dificuldade que nós estamos enfrentando não é só no governo não não é só no corpo de bombeiros não é na polícia militar é na secretaria de fazenda é na secretaria de ação social é na secretaria de esporte é na secretaria de cultura então a gente não muda uma corporação que vem há anos há anos com dificuldade de uma hora para outra então isso aí é fruto de muito trabalho e eu agradeço isso eu agradeço isso aos militares que estão lá comigo e principalmente aos praças que são a base da pirâmide é por isso que eu faço questão de todo final de semana ir num posto de salvamento é por isso deputado Rodrigo Amorim que o senhor como deputado está aqui o deputado Renato Zaca presente os demais deputados dessa casa precisam vistoriar os postos de salvamento que os nossos militares ficam que não tem nem banheiro banheiros interditados comida chegando azeda precisam visitar que concessão é essa da prefeitura do Rio de Janeiro eu estive lá com o prefeito pedi a ele pessoalmente ele imediatamente mandou o representante da Ola Rio me ligar reformou alguns reformou mas faltam muitos faltam muitos postos imagina chegar seis e meia da manhã para tirar o serviço sair de lá sete e meia da noite então fica aqui se eu ofendi o senhor deputado eu peço desculpas deputado Renato Zaca se eu ofendi aqui desrespeitei algum membro da comissão de servidores eu peço desculpa deputado Rodrigo Abunim mas eu só gostaria de registrar o meu comprometimento com a corporação corporação essa que eu vou repetir mais uma vez que eu nasci no quartel do corpo de bombeiros nasci no hospital Aristarço Pessoa ia tirar serviço com meu pai que foi praça no quartel de Ricardo de Albuquerque antigo Cefapinho depois Angra dos Reis e os militares que me conhecem os soldados principalmente os soldados cabos e sargentos e subtenentes que me conhecem sabe o carinho e admiração que eu tenho por essa corporação porque essa farda aqui quando eu visto essa farda eu tenho orgulho de vestir essa farda eu acho que os policiais militares que estão aqui deputado também tem orgulho de estar vestindo essa farda eu existo eu exerço dois cargos públicos acumulando dois cargos públicos um de secretário de estado de defesa civil e um de comandante geral do corpo de bombeiros eu poderia estar aqui vestido de terno mas eu estou aqui fardado de comandante geral uma boa tarde a todos vou passar o passar a palavra para o coronel Neto fazer o senhor conversa com a comissão para integrar o grupo de trabalho que a gente vai criar sobre isso eu quero fazer um adendo aqui que eu tinha um convite da associação comercial do Rio de Janeiro para estar presente num almoço que teria uso da fala lá com o prefeito com o presidente do tribunal de justiça em respeito aos senhores eu prorroguei cancelei lá o almoço e prorroguei aqui o horário da nossa comissão vou passar passar a palavra para o coronel Neto bom inicialmente cumprimentando o deputado Rodrigo Amorim presidente dessa comissão eu gostaria de saudar a todas as autoridades civis militares parlamentares servidores e concursados aqui presente vamos ser bem objetivos e práticos na nossa fala aqui a fim de otimizar o tempo em razão do avançar da hora e do compromisso que todos aqui também tem no período da tarde mas algumas considerações nós não podemos deixar de terceira aqui inicialmente dizer que essa comissão deputado Rodrigo Amorim ela é uma das comissões aqui que eu percebo no parlamento mais atuante e mais benéfica para a estrutura organizacional do estado porque como muito bem o senhor comentou ela busca não criar problemas para o executivo ao contrário ela busca solucionar pendências que ao longo dos anos foram ocorrendo e nesse sentido o senhor está de parabéns aqui no parlamento e dizer que tanto o governador quanto a casa civil hoje aqui representado pelo doutor Adilson Faria quanto o corpo de bombeiros representado aqui pelo nosso secretário Leandro Monteiro e quanto a polícia militar elas estão irmanadas irmanados nessa luta no sentido de viabilizar o ingresso ao máximo possível dos concursados que tem o direito conforme o nosso coronel Leandro Monteiro aqui externou nós temos alguns limitadores esses limitadores são os limitadores legais da lei dos editais e os limitadores também advindo do regime de recuperação fiscal que infelizmente é é é uma variável importante nesse momento no estado do Rio de Janeiro que nos traz uma certa restrição em algumas ações que o governador logicamente já gostaria de ter solucionado com muito mais velocidade mas nós temos que respeitar essas duas variáveis que elas nos limitam tanto na velocidade quanto na abrangência das soluções que nós gostaríamos de já ter encaminhado e para otimizar bem aqui é os concursados aqui que se fazem é presentes eu vou pedir para a Tenente Coronel Carla Martins que é a diretora de recrutamento e seleção de pessoal da Polícia Militar do estado do Rio de Janeiro fazer uma breve apresentação de 5 ou 10 minutos que vai poder pontuar todos os os anseios né daquelas 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 comissões representadas aqui nesse auditório nessa tarde de hoje Tenente Coronel Carla fica à vontade por favor Olá 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 estão me ouvindo boa tarde a todos com a permissão das autoridades da mesa eu sou a Tenente Coronel Carla Martins a maior parte dos candidatos aqui dos concursados da Polícia Militar já nos conhece essa é a minha subdiretora também Carla Carla Queiroz e é um prazer é uma honra estar representando a SEPM e a Polícia Militar nesse momento vamos fazer vamos fazer uma breve apresentação até por causa do decurso do nosso trabalho aqui bem o primeiro concurso que nós vamos comentar brevemente é o concurso de 2014 que já é do conhecimento da maioria aqui foi um concurso de nível médio promovido pela Exatos e escolaridade nível médio e o concurso ele foi composto por sete etapas essas sete etapas aqui que são sequenciadas são subsequentes e de caráter eliminatório exame exame intelectual aplicação da prova objetiva e redação avaliação psicológica o exame antropométrico teste de aptidão física toxicológico médico investigação social e documental eu vou discorrer brevemente nos próximos slides então nós tivemos um concurso para 6 mil vagas 90% destinado ao público masculino e 10% feminino ao longo desses anos foram preenchidas essas vagas no total de 4.226 masculinas e 567 femininas masculinos nós temos identificados no recrutamento 150 candidatos e 33 candidatas femininas então logicamente temos disponíveis esses aqui são já convocados é o maior valor e aguardando convocação são esses que temos cadastrados no momento vagas disponíveis 1.024 masculinas e o feminino que é um público menor com essa próxima convocação ele está terminado bem foi um concurso com uma procura muito grande a gente pode ver aqui foram 105 mil inscritos com uma reprovação em média de 90% de reprovados então o primeiro aqui não sei se dá para enxergar aí atrás o primeiro são os inscritos 105 mil 587 reprovados nós temos 94 mil 759 reprovados na primeira etapa que é a etapa de exame intelectual e aprovados quase 10 mil aqui aprovados 10 mil 828 aprovados na primeira etapa voltando ao primeiro slide ali que foi no exame intelectual nós já vamos citar basicamente as demandas as pendências de todos os grupos aqui e ao final eu acredito que vamos abrir para perguntas mas eu espero esgotar ou chegar perto disso das demandas de vocês todos vocês serão mencionados aqui então nós temos as seguintes pendências iniciais candidatos que renunciaram a sua classificação candidatas do sexo feminino aprovadas no exame intelectual que nós chamamos de reversão candidatos que se inscreveram com idade superior a prevista no edital que são chamados os 181 candidatos que pleiteiam anulação reversão de três questões de história que nós chamamos de coca eles mesmos se chamam e depois falaremos brevemente também do movimento de decisões individuais decisões judiciais de caráter liminar e definitiva também mas brevemente bem nós vamos falar sobre as renúncias o que que é a renúncia a renúncia é um instrumento previsto na legislação ali no decreto de 2012 em que a pessoa abre mão da sua classificação mas não abre mão da sua vaga então assim de forma informal menos técnica a pessoa vai ao final da fila a pessoa é convocada no ano por exemplo 2016 ela pode fazer o uso da renúncia e aí ela não vai ao próximo chamamento ela vai ao final da fila então ao final de todas as convocações aquelas que nós falamos ali as mulheres e os homens existe a renúncia então você por algum motivo pessoal profissional você abre mão daquela sua colocação da sua classificação do seu lugar naquela fila de convocação e vai ao final você não volta para a próxima convocação porque essa renúncia ela só é feita uma vez e não é justo com os candidatos que são chamados a primeira vez então você vai literalmente para o final dessa fila de convocação é um instrumento previsto naquele tópico do edital e na legislação também em vigor então nessa situação nós temos lá identificados na nossa sessão de recrutamento 107 masculinos e 18 femininos então na última convocação não é logo na seguinte que a pessoa pede na última convocação eles são chamados alguns desistem por razões pessoais ou profissionais mas todos eles serão convocados na última convocação eles estão ao final da fila bem a reversão a reversão a reversão foi uma lei de 2019 que dispõe o seguinte ela está prevista ela é pública que as vagas remanescentes dos candidatos masculinos não preenchidas podemos relembrar que mais ou menos faltam mil a serem preenchidas as vagas não preenchidas pelos candidatos do sexo masculino masculino podem ser revertidas para o público feminino aprovadas são as candidatas aprovadas no certame está certo que elas podem ocupar a vaga dos masculinos as vagas remanescentes destinadas ao masculino que no momento são mil vagas eu já mostrei no slide mil e vinte e quatro vagas sobrando do público masculino neste momento dizendo que esse número ele é flutuante devido às ações judiciais de caráter liminar ou definitivo tanto ingressando como sacando do certame então esse número é flutuante amanhã é outro número semana que vem nós recebemos decisões judiciais basicamente todo dia toda semana então é flutuante mas a gente mantém um cadastro de todos identificados lá certo então isso aí já está pacificado total de vagas remanescentes como eu falei lá à frente mil e vinte e quatro flutuantes e feminino por terem sido 10% as vagas já estão esgotadas com aquelas 33 que eu já mencionei então o que que nós temos desse público feminino nós temos 211 mulheres que foram aprovadas no exame intelectual e já passaram por todas as etapas do certame que são aquelas outras seis etapas elas passaram no intelectual e passaram por todos os outros exame médico TAF psicológico toxicológico e pesquisa social e temos atualmente 197 mulheres aprovadas no exame intelectual que estão passando por essas etapas no momento elas acabaram de fazer segunda-feira o toxicológico o exame social delas eu já estou fazendo até para dar brevidade no tratamento do assunto delas e elas vão partir para o médico a nossa previsão é que elas façam esse exame médico no mês de novembro agora é uma previsão então nós teríamos a necessidade para atender as que já passaram por toda a etapa seletiva ali 211 e 197 precisaríamos de 408 vagas como temos 1024 tem o suficiente para abranger todas as candidatas a reversão isso é uma lei de 2019 que a gente está fazendo cumprir sim então assim a gente atendendo essas mulheres neste momento ainda sobrariam vagas masculinas não preenchidas por elas 616 vagas esse número mais uma vez é flutuante essas candidatas elas estão no toxicológico elas vão passar pelo médico que existe um caráter eliminatório em todas elas e a pesquisa social então isso aí é um aproximado ele é muito próximo da realidade mas é flutuante bem nós temos eu esqueci de comentar mas a minha análise é técnica eu não tenho juízo de valor sobre os dados que estão aqui nós atendemos todos os grupos trabalhamos sempre com transparência então essa minha análise é técnica e qualquer dúvida vocês podem tirar depois o que nós falamos no 181 eles foram aprovados em todas as etapas do certame e foram só sendo identificada a idade superior prevista no edital na pesquisa social e documental que é a etapa prevista justamente para a entrega da documentação é onde você dá o seu certificado a habilitação é nessa etapa de exame pesquisa social e documental a título técnico não estou fazendo qualquer tipo de réplica ou coisa assim é só para a gente pacificar tecnicamente o que é previsto o edital previa idade máxima de 30 anos no limite aqui das inscrições não sei se dá para ver no dia 7 de julho de 2014 então diferentemente de qualquer tipo de interpretação não é porque ele tinha 30 na data da inscrição e hoje na convocação ele tem 37 que ele está sendo excluído ele a época em 7 de julho de 2014 ele já tinha mais de 30 é só para pacificar essa compreensão porque a gente pode achar que pelo tempo de convocação ele passou da idade não ele já se inscreveu no último dia de inscrição com mais de 30 anos é só para deixar isso pacificado não é qualquer tipo de julgamento juízo de valor é técnico depois do dia 7 de julho de 2014 eles já tinham mais de 30 anos bem o edital prevê isso é uma análise mais uma vez técnica nos seus itens além daquele 4.1 que nós falamos em que a data para a data limite de inscrição que era 7 de julho a idade tinha que estar compreendida entre 18 e 30 além deste tópico no outro ele fala o seguinte 5.1 antes de efetuar o pagamento do valor de inscrição o candidato deverá certificar-se de que preenche todos os requisitos exigidos para participação no concurso público estabelecido nesse edital quais são eles? vários habilitação mas entre eles é a idade então a partir do momento que você faz o pagamento da inscrição você adere às normas ali previstas 5.7 a inscrição do candidato implicará o conhecimento e a tácita aceitação das normas e condições estabelecidas nesse edital em relação às quais não poderá alegar desconhecimento então a inscrição foi feita dentro desse prazo de 7 de julho e esse grupo já tinha mais de 30 anos próximo o próximo grupo é o COC e o caso deles é diferente dos outros cada um tem a sua especialidade e especificidade são os candidatos reprovados na prova objetiva conforme previsão no tópico 9.2 do edital o edital prevê o seguinte a prova é dividida entre essas disciplinas e o candidato teria que fazer 50% de acerto dessas questões para terem a redação corrigida então o que aconteceu já houve então a banca que é foi a formuladora do exame da prova intelectual ela já já de pronto ela já anulou essas quatro questões já houve anulação de quatro questões e isso foi pacificado e este é o ponto que na verdade esse grupo alega do edital do 17.8 que fala do ponto que o ponto quando ele é concedido é para todos mas isso é na esfera administrativa quando se faz um recurso administrativo as questões são anuladas e todos os candidatos ganham claro se eu acertei eu não vou pontuar mas ele é distribuído igualmente então existe uma dúvida existe uma diferença de interpretação quando a ação é na justiça esse grupo ele ingressa na justiça e alguns interpartes ele consegue individualmente para ele só que a administração eu não posso judicializar o edital a administração não pode porque eu recebi eu entrei na justiça consegui duas questões três questões eu não posso a administração entender que é para outra pessoa há exatos isso já está público no DOERJ anulou quatro questões das provas as provas eram diferentes e todos os candidatos já receberam esse ponto que foi de um recurso agora judicialmente é interpartes não existe nenhum tipo de ação que tenha chegado ao nosso conhecimento para cumprir de cunho geral não tem não é extensivo não existe erga hominis não existe para todo mundo então individualmente as pessoas ganham ou perdem e a gente não tem controle disso bem quando as pessoas ganham as sentenças o que nós fazemos de pronto nós cumprimos não existe isso da gente prorrogar as pessoas que vão lá que participam que são destinatários do nosso serviço elas têm eu sei que elas têm consciência disso nós cumprimos nós tivemos agora candidatos que seguiram no certame então tem 14 com decisão para matrícula e tem outros 26 que estão com decisão para fazer as etapas então o juiz que julga tem uns que falam para continuar no certame e tem outro que dá matrícula tem alguns senhores que só dá para continuar no certame a pessoa faz todo o certame e aprovado não é matriculado porque são coisas diferentes são medidas diferentes então inclusive tem 13 candidatos que conseguiram anulação da questão de história interpartes em que a gente provoca exatos para a correção da prova desculpa correção da redação porque eles tinham que fazer 50% da prova das questões objetivas para ter a redação corrigida então mais uma vez as decisões judiciais foram proferidas favoravelmente apenas aos autores das respectivas ações efeito interpartes então eu não posso estender uma coisa que nem o juiz estendeu então tem pessoa que ganha perde tem gente que ganha eliminar e depois perde então a gente fica na administração limitada ao cumprimento dessas ações judiciais bom eu acho que do CFSD está encerrado eu queria falar um pouco sobre o nosso que o a que o é que foi até que o comandante o secretário de defesa civil já comentou no nível do bombeiro é a polícia militar do estado do rio janeiro a SEPM tem feito regularmente esse concurso ano passado eu botei aí o edital saiu no mês de julho para 166 vagas e o que que acontece tivemos mais de 3 mil inscritos é um processo seletivo difícil e não é um concurso público é um processo seletivo interno ele é periódico a ideia é que fosse até mais mas ele já acontece numa periodicidade então foram 166 vagas tá eles são destinados a quem são os primeiros sargentos com 3 anos naquela graduação e os subtenentes eles podem ascender ao quadro de oficiais certo então o que que acontece como acontece com o curso de soldado qualquer curso também nós não podemos convocar um número exato de vagas porque tem um processo seletivo para eles também inclusive eles sendo da própria corporação eles tem que fazer exame médico e TAF é um exame médico e um TAF diferenciados mas o processo seletivo deles nosso continua da mesma forma que vocês então o que que acontece nesse edital foram previstos o chamamento aqui embaixo de 3 vezes o número de candidatos é uma convocação que a pessoa tem a sua classificação salvo engano chamaram até 498 e aí a pessoa de forma voluntária ela continua esse processo seletivo poxa eu sou 300 são 166 vagas eu vou para o exame médico e vou para o TAF mas eu sei que são 166 vagas ninguém enganou ninguém falou nada as pessoas tem noção disso e isso foi no ano passado em junho de 2020 agora em junho de 2021 nós já programamos um novo curso que também é destinado aos primeiros sargentos com 3 anos e os subtenentes então muitos dos nossos policiais que ano passado não tinham 3 anos de primeiro sargento é a primeira oportunidade deles os que fizeram ano passado e não foram classificados os aprovados ou não mas não estiveram no número de vagas eles têm a oportunidade de fazer mais um ano então existe um caráter de periodicidade desculpa então a gente não deixa o relento as pessoas têm novas oportunidades e é justo porque ano passado nós tivemos um grupo esse ano temos outras pessoas também porque ano passado muita gente não tinha 3 anos naquele posto esse ano tem então por um critério de justiça de zonomia a ideia é que esse público se renove e que a todo ano a gente possa selecionar os melhores ou nem sempre os melhores os mais preparados para o que se pretende então ano passado foram 166 chamamos 3 vezes o número de repente a pessoa pode imaginar eu treinei eu me esforcei mas isso é justo a bibliografia ainda é a mesma então essa pessoa do ano passado se ela continuou na sua preparação ela está mais apta para esse ano passar e a gente abre oportunidade para aqueles que no ano passado também não conseguiram então ano passado foram 166 e esse ano são 120 tá diferente do edital do ano passado esse ano nós vamos chamar o número de vagas e mais 50% então teremos 180 pessoas para fazer esse TAF para fazer o exame médico e o TAF inclusive a bibliografia foi publicada em junho nós temos 2.300 candidatos estudando a bibliografia e a prova já está marcada para o dia 19 de dezembro agora então as pessoas já estão se preparando há quatro meses e vão continuar se preparando no que a gente absorve 120 pessoas do concurso anterior a gente prejudica 2.300 que estão estudando desde junho isso é técnico ah é eu desculpa eu já me adiantei é porque eu decorei esse é o edital desse ano desculpa eu já me adiantei ano passado foi em julho esse é de junho eu pensei que já tivesse passado é só finalzinho desculpa essa aqui é o restante é a inspeção de saúde mas eu já falei diferente do ano anterior que foram três vezes essa aqui é o número de vagas 120 mais 50% 180 por quê? porque as pessoas se prepararam tanto estavam tão aptas que realmente ano passado houve uma sobra maior esse ano vai ser um pouco mais justo então para 120 vagas serão chamadas 180 agora é voluntário as pessoas que estão fazendo isso sabem que são para 120 se eu sou o 180 e eu quero participar eu vou se eu não quiser eu não vou tá? é só só agradecer a oportunidade agradecer a oportunidade do nosso do nosso deputado desculpa do nosso deputado agradecer a confiança do meu chefe de estado maior coronel Renato de Souza Neto subsecretário de gestão administrativa agradecer a mesa e assim eu eu me relaciono eu acredito muito bem com as comissões nós temos um trabalho de transparência lealdade tudo que eu falei aqui é técnico tá? mas eu torço para um encerramento o mais tranquilo e o mais justo possível para todos vocês tá? obrigada pela oportunidade coronel Carla quero agradecer quero agradecer a sua apresentação sempre muito técnica dar um testemunho de uma maneira sempre cordial e levar esse elogio aí ao comando da polícia militar dizendo que sempre muito com muita cortesia sempre com muita diplomacia recebe não só a comissão Patrícia que de vez em quando perturba a senhora lá e todas as comissões que o relato é sempre igual então dizer estava conversando com aqui com o corpo de bombeiros dizendo que de fato a gente está do mesmo lado do balcão a gente está tentando resolver há uma necessidade da tropa e a gente está tentando resolver todos os problemas eu vou abrir a palavra para as comissões vou abrir a palavra para os concursados do corpo de bombeiros muito embora a gente já tenha alguns encaminhamentos aqui que eu considero interessantes e vitórias na manhã de hoje mas aproveitar a apresentação da coronel Carla agora e abrir para um representante inicialmente da questão de idade e um da questão de história para ver se a gente evolui ou se faz algum encaminhamento para evoluir para dar mais um passo nessa resolução lembrando coronel Carla que há dois momentos em relação à idade aos aprovados e a relação da idade para a gente falar daqui unificar o discurso havia um concurso da polícia militar aberto aí depois esse concurso foi cancelado e no ano seguinte abre-se o mesmo concurso existe um universo de candidatos que foram prejudicados justamente por esse interregno de um ano que perfaziam a idade necessária no início do primeiro concurso e depois pedir para a senhora compor a mesa conosco aqui que vai ter a interação pode coronel o senhor por isso aí teve os candidatos que foram efetivamente prejudicados por esse interregno ou seja eles cumpriam a etapa inicial e aí quando foram para a segunda prova eles não mais cumpriam o edital original então teve um prejuízo direto por conta disso e tem os outros candidatos muitos deles que fizeram a primeira inscrição já fora do limite de idade eu defendo uma tese jurídica de que o edital não tem competência para definir idade necessário uma lei para isso a gente tem exemplo de outros estados e aí eu dou sempre o exemplo que antes de ingressar na vida pública eu estava me preparando para o concurso da magistratura fazia escola de magistratura e depois de tanto esforço se um edital do concurso de juiz fizesse uma limitação de idade eu faria o concurso assim mesmo e brigaria na justiça pela reparação então é importante fazer essa diferenciação muito embora mais uma vez dizendo é interesse da tropa receber o maior número de candidatos aptos que passem no TAF possíveis porque há uma necessidade de aumento da tropa então não tem aqui uma adversidade da polícia de forma nenhuma o que a gente precisa encontrar para um caso e para o outro é uma solução jurídica para dar garantias ao secretário e ao governador de fazer o chamamento então eu queria passar a palavra agradecer mais uma vez a confiança da comissão eu não falo só em nome da comissão do meu mandato mas de muitos deputados que efetivamente fazem a defesa incondicional da tropa a lei de autoria da deputada Marta Rocha que ela comentou aqui no início da sessão que teve o veto a gente derrubou o veto então eu vou passar a palavra para a gente tentar propor um encaminhamento e dar mais um passo que eu tenho convicção lembrando que um grupo da comissão também coronel Carla teve comigo no Palácio Guarabara recentemente e a gente abriu uma interlocução com a CGOV que se comprometeu o secretário de fazer ali essa relação intermediação com a Casa Civil PGE então eu pedi que nos seus apontamentos também conste esse diálogo que já foi aberto com a CGOV que eu tenho certeza que o senhor vai comentar então com a palavra seja bem-vindo e obrigado pela confiança mais uma vez boa tarde boa tarde a todos sou Diego Mota sou representante da comissão dos aprovados no quesito idade e queria agradecer a oportunidade e aqui como a coronel sempre também nos defendeu sempre nos ajudou sempre todo momento lá no Cefap ela sempre nos recebeu muito bem aqui na Assembleia Legislativa também sempre fomos muito bem recebidos muito bem acolhidos pelos deputados deputado Rodrigo Amorim Marta Rocha e antes de começar a contar a nossa trajetória de tudo aquilo que ao longo do tempo a gente vem almejando eu fiz uma pesquisa muito rápida a respeito do concurso concursos públicos da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro vim trazendo lá desde a década de 96, 97, 98, 99 até 2010 todo ano se tinha concurso nós éramos aí o segundo Estado que mais fazia concurso para a Polícia Militar só perdendo para São Paulo que fazia ainda faz dois concursos públicos a cada ano e quando chega em 2010 a gente tem um déficit aí de uma demora de 2010 a 2014 ficam quatro anos sem fazer o concurso e agora a gente está com mais esse déficit aí de 2014 até 2021 a data de hoje estamos se prolongando para 2022 então já quase mais oito anos se você juntar todos esses anos aí dá em média de 12 anos só com dois concursos então o que eu venho reportar esse tema idade é que isso se ocasiona como a a coronel ela mencionou que algumas pessoas até daqui ao ar vem se preparando vem então nós candidatos nós cidadões a gente vem se preparando porque a gente sabe que todo ano tem concurso todo ano dá-se a oportunidade ao cidadão de fazer o concurso de ingressar numa carreira que todos almejam todos sonhos e quando chega em 2010 que tem o último concurso muitos não puderam fazer eu sou exemplo do que eu não pude fazer porque meu filho era recém-nascido e estava em algo assim meio conturbado na na vida profissional não tinha condições de parar para poder estudar pagar um cursinho preparatório mas enfim começamos a nos preparar em 2011 começamos nos preparar 2012 2013 e nada de abrir o curso o edital então quando chega a dezembro de 2013 o tal esperado o edital ele é publicado a espera de 4 anos se preparando alguns amigos infelizmente né vieram completando a tua idade ao longo desse 2011 2012 mas vieram se preparando e chegou em 2013 como todos nós estávamos preparados esperamos aquele tão brilhante sonhado edital de acordo para fazer nossas inscrições fazer o pagamento dia 18 dia 18 de dezembro de 2013 a polícia militar ela abre o concurso e aquela festa né a gente fala para a família abril é agora e logo em dezembro a gente se abdica de tantas coisas né quando você vai começa a estudar você já deixa de fazer inúmeras coisas porque o concurso que você vai prestar ele você vai ter que fazer exame médico exame físico como foi falado então você deixa de fazer inúmeras coisas que pode te prejudicar jogar um futebol andar de moto então você se abdica até mesmo de estar num restaurante ou num barzinho conversando com um amigo porque pode acontecer algo ali que possa te prejudicar então você já começa a sacrificar a tua vida desde das preparações então quando foi nessa data 18 de dezembro de 2013 a PM abre esse concurso e assim que vira o ano no dia 8 de janeiro sai-se uma nota eu esqueci de falar sobre as inscrições que foram feitas e foram pagas por a grande maioria que foram 26 mil inscritos na época e logo em seguida sai-se uma nota que a PM ela suspende o concurso que ela cancela o concurso sem motivo algum e eu lembro como fosse hoje eu estava na casa de um parente que quando eu abria eu falei suspendeu então já já irá retornar eu quero pegar até assim um grande exemplo de um concurso que teve agora do tribunal de justiça que foi suspenso e foi retomado e aqueles inscritos naquele ano de 2020 do tribunal de justiça não precisaram fazer outras inscrições então foi retomado e continuaram com o concurso então foi lançado aqui em vários jornais que a instituição ela ela não sabia como iria devolver o dinheiro dos candidatos que fizeram as inscrições então como não devolveu alguns deveriam procurar mandar e-mails como não devolveu nós achamos que iria continuar o sertane e a e logo em seguida sai mais uma nota que a PEMERJ ela reafirma que irá retomar o concurso em junho como foi até colocado ali nos slides ali a data da retomada e como essa palavra retomada ela ela é uma palavra que a gente imagina que seja retomado mas não seja desqualificado aquelas inscrições a gente continua nos preparando e logo em seguida a gente acaba recebendo a notícia que a instituição ela reabre de novo o concurso e aquela nossa inscrição ela não é não é válida novamente ela não é ela não é mais válida para esse novo concurso e de novo fizemos as nossas inscrições não só quem estava apto nesse concurso que foi cancelado mas aqueles amigos aqueles candidatos que já estavam há quatro anos se preparando por esse déficit de quatro anos esperando abrir o concurso ele vem ele vem se preparando inclusive eu pude ver ali nos slides que a gente deveria ler né o edital pra que a gente pudesse ver se a gente estaria enquadrado nessa nesses quesitos pedido por edital e o que acontece além de a gente pagar nossas inscrições a instituição ela absorveu né essas inscrições nossas ela aceitou mais uma vez as nossas inscrições e não só a nossa mas sim do de todos os candidatos que foram feitos então existe não quero entrar no algo jurídico né mas existe súmulas de STF de inúmeras coisas que a instituição ela deve olhar esse quesito idade no ato da inscrição ela deve não aceitar as inscrições de quem não está apto ali aqueles requisitos mas eu não não quero entrar nesse quesito jurídico então fomos aí para tão difícil prova né do concurso de CFSD aí que no caso já foi de 2014 e com muito sacrifício conseguimos passar nós temos candidatos que está na nossa no nosso grupo que passou aí no 75 200 e pouco eu passei em mil e pouco já poderia estar formado já até trabalhando nas ruas e passamos e começamos fazer as etapas inclusive que foi mencionada pela pela coronel antropométrico psicotécnico físico e uma das uma das grandes etapas que também nos preocupa muito e também que foi criado assim uma grande um grande problema né vamos botar assim um grande problema uma grande preocupação para nossas vidas e para nossas famílias que é a pesquisa social a pesquisa social ela é uma pesquisa que ela é feita no nosso bairro ela é feita nas nossas escolas onde a gente estudou ela é feita nos trabalhos anteriores então ela faz uma um levantamento e quando vai fazer esse levantamento ele bate na casa do vizinho e aquele policial ali do serviço reservado ele tem que mencionar ele mostra a nossa foto nossa fotografia e pergunta sobre o vizinho aí claro que o seu vizinho mas o que que houve ele fez alguma coisa de errado não é porque ele passou num concurso público para para PM então um dos grandes agravantes que dentro desse grupo de candidatos aprovados existe pessoas que moram em área de risco então são grandes grandes problemas não que foram não que foram criados mas são grandes agravantes e aí a gente fica bastante ansioso para que as coisas aconteçam e até então todos ficam aí esperançosos achando que levaria em conta a idade do primeiro concurso do cancelamento que a instituição ela também não nos bloqueou para que a gente pudesse fazer as nossas inscrições e alguns desses candidatos eles foram reprovados só do ano de 2017 2018 2019 a hora de tomar posse do cargo que com alguns embrólios foram demorando aí até o chamamento e uma coisa que também nos deixou muito esperançosos inclusive foi até um debate aqui na Assembleia Legislativa foi que no ano de 2016 saiu-se o concurso para a CFO para a Oficial da PM e o limite de idade aumentou para 35 anos então quando foi em 2016 todos nós ficamos muito esperançosos porque se aumentou para a Oficial porque não aumentar para o Soldado foi até um debate inclusive até aqui na Assembleia Legislativa e a gente ficamos ali aguardando todos aprovados entenderam que seriam absorvidos porque a instituição é a mesma o fronte é o mesmo então a alegria voltou a florescer mas infelizmente ao decorrer desses anos foram passando 17 18 19 fomos sendo aí reprovados inclusive eu trouxe até algumas reprovações mas tem uma aqui específica de um amigo que foi reprovado por dois dias a inscrição a segunda inscrição se terminava na segunda-feira ele fez aniversário no sábado e ele achando que pô não eu vou passar a PM ela vai ela vai entender que eu pô estava dentro lá não me devolveram minha grana e tal enfim mas não foi isso que aconteceu então contudo procuramos a Assembleia Legislativa no ano de 2018 até mesmo por esse quesito do oficial aumentar para 35 anos e fomos muito bem recebidos pela deputada Marta Rocha e ela propôs ali com os parlamentares aí uma equiparação na mesma idade fazer um projeto de lei no qual ela até mencionou para que pudesse absorver esses candidatos que estavam aí impedidos de tomar posse do cargo no qual já passaram em todas as etapas não gera mais custo para o Estado porque estava dentro do planejamento e fomos para a votação lá no lá no antigo na antiga alerja e por unanimidade foi aprovado esse esse projeto mas por algum motivo eu não sei se qual foi aí o desencadear e foi vetado esse projeto conseguimos derrubar o veto mas infelizmente não prosperou e continuamos nessa peregrinação então o concurso CFO ainda continuou fazendo ainda teve mais um ou dois concursos e a gente não entendia porque a gente não poderia tomar posse do cargo e contudo antes da derrubada do veto foi feito um acordo inclusive no colégio de líderes inclusive o deputado Rodrigo Amorim participou de que todos nós seríamos convocados independente da lei ela ser promulgada ou não e ficamos aguardando uma data uma data de convocação e continuamos indo em busca dessa data num dia uma terça feira o deputado Márcio Pacheco na época ainda hoje ele continua sendo líder do governo nos deu uma data inclusive o deputado André Siciliano o presidente André Siciliano perguntou a ele não sei se ele fez um telefonema vocês vão ser convocados dia 1º de novembro de 2019 saímos dali radiante alguns pararam na churrascaria e fizeram festa e alguns amigos trabalhavam já em empregos pediram para sair do emprego porque faltava um ou dois meses para poder chegar esse dia 1º de novembro e isso não aconteceu então o que eu queria deixar explícito para os senhores que existiu motivos para que esses candidatos viessem a fazer as suas inscrições mesmo a instituição achando que estava fora dos requisitos e com tudo isso eu ainda fiz algumas pesquisas a respeito de outros estados que existem outros estados que aderiram 35 anos que a idade é maior e eu me deparei com dois estados que passaram pelo mesmo problema do que o nosso aqui no estado do Rio de Janeiro que é o estado do Amazonas e o estado de Goiás lá candidatos eles fizeram também as inscrições e estava fora dos requisitos e esses embrólios de processos judiciais 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 então aqui tem até um lá em Goiás foi feito um projeto lá existe lei aqui no nosso estado não tem lei que regulamenta lá tem uma lei que ela regulamenta com 30 anos e mesmo assim lá eles fizeram um TAC um termo de ajuste de conduta e eles conseguiram absorver independente da idade eles conseguiram absorver para poder acabar com o embrole e esses gastos judiciais e esses problemas de ter que ficar cada hora colocando um candidato lá no curso de formação e candidatos que já estão inclusive nas ruas trabalhando às vezes ele deixa de ser policial volta a ser um cidadão normal porque dá um problema na justiça então lá no estado de Goiás eles fizeram isso lá no Mato Grosso também eles fizeram isso eles absorveram aí 246 candidatos então o que eu queria deixar para os senhores inclusive o deputado inclusive o secretário lá da lá da Casa Civil já tivemos acho que umas duas vezes lá existe sim meios né que dê para fazer outros lugares já fizeram dá para fazer dá sim para fazer aqui existe dois lugares dois estados né que dá para fazer então eu só queria deixar aí se possível com os senhores esses dois esses dois estados aí que absorveu até mesmo que quem ganha como o coronel do bombeiro falou quem ganha não somos só nós é a população também que vai ter mais policiais na rua inclusive o déficit hoje grande na na corporação eu acredito que contudo os senhores irão analisar com carinho né e hoje eu queria deixar um número desse 181 que na verdade não são 181 são 133 são 153 que já com os que já estão lá hoje na base de 133 candidatos aptos aí para poder tomar posse do cargo tá bom eu queria agradecer a oportunidade a gente fica um pouco nervoso de falar e se possível deixar aqui esse documento que possa ser visto com carinho obrigado obrigado pelas palavras a Patícia vai xerocopiar e deixar também já em mãos com a casa civil assim valor tem uma estratégia para ser funcionada e não também aqui tem uma estratégia que o comando a casa que a gente começa a casa de uma mãe e tal para fazer vocês então assim justamente foi pego foi uma falta de comunicação por isso que você está e que você está colocando vacinando o que você está então fala volta depois que você tem vá chegando algum acordo o comando está político o governo também vão ter uma oportunidade pelo favor a estratégia no caso que a gente teria seria essa estratégia de fazer igual o Goiás e o Matheus deixa eu fazer um encaminhamento aqui essa questão de história eu vou pedir obviamente sempre respeitar a palavra como sempre fiz inclusive nas discussões do âmbito da Previdência todo concursado mas não precisa aqui contar a história na Gênesis todo mundo aqui sabe todo mundo aqui sabe do drama daqueles que abdicaram a família a gente sabe disso tudo a gente está fazendo uma reunião prática para tentar resolver da mesma maneira de criar um grupo de trabalho no Bombeiro a gente precisa dar um encaminhamento prático o encaminhamento que eu dou diante do que a gente tem discutido é o seguinte Coronel Carla Coronel Neto primeiro dar um tratamento distinto porque são dois casos dentro do mesmo problema tem uns que já fizeram a primeira prova fora da idade estou errado? tem uns que já fizeram fora a solução jurídica para um caso não será a mesma solução jurídica para outro então assim mais uma vez dizendo eu sou defensor de arrumarmos uma brecha legal para chamar todo e é o desejo da Polícia Militar estava aqui conversando com o Coronel Neto o Coronel Neto precisa de homens e mulheres o tempo todo então o que a gente precisa fazer? acho que já está claro para todo mundo que já há uma predisposição da Polícia Militar assim como do Corpo de Bombeiros haja vista a presença dos oficiais do Estado maior da Polícia Militar aqui representado o Coronel Henrique só não está aqui me ligou duas vezes porque está em Brasília já há uma predisposição da Polícia não tem mais e aí a culpa desse problema não foi nenhum dos coronéis aqui não foi do Coronel Neto não foi do Coronel Henrique a gente está querendo buscar a solução já há uma predisposição da Polícia em fazer aí eu faço também uma defesa que não é só a canetada do Coronel Henrique ou do Governador que resolve o problema porque a gente tem dito o CPF que está em jogo e é verdade faz algo de um chamamento fora dos parâmetros da lei lá na frente não é agora pode haver uma ação judicial algo que comprometa até o ato jurídico que fez o chamamento então a gente tem que fazer a coisa com muita com muita regra porque senão prejudica o comando prejudica o governador e prejudica os senhores que podem estar lá na frente e um dia fruto de uma discussão judicial haver uma revisão desse ato administrativo e voltar todo mundo então a gente tem que fazer a coisa com muito rigor o problema está claro todos entendem compreendem são solidários agora diante desse caso da idade existe um universo que foi prejudicado pelo primeiro pelo cancelamento e depois no segundo estava fora da idade esse tem que ter um encaminhamento jurídico específico os argumentos são diferentes os demais eu também tenho o argumento de que o edital não pode prever de que há outros estados que fizeram tem que ser por força de lei também é um argumento jurídico válido mas o encaminhamento tem que ser distinto então o que eu faço aqui secretário Adilson Coronel Neto é que a gente faça um encaminhamento da abordagem do mesmo problema só que de formas distintas fazer uma separação dentro desse universo de quem são aqueles que foram prejudicados de um concurso para o outro e quem são aqueles que foram aprovados e estariam fora por conta da discussão exclusivamente da idade eu acho que é uma forma de definir a questão de forma mais clara então se todos concordarem vamos encaminhar dessa forma eu acho que a comissão pode encaminhar para a Casa Civil da mesma forma como para a Polícia Militar para a gente poder dar andamento desse jeito amparando toda essa lógica nossa tem o princípio da economicidade da celeridade da necessidade da tropa então se os senhores concordarem a gente já está com interlocução aberta com a Segov com a Secretaria da Casa Civil e obviamente com a Polícia Militar há muito tempo então fazer o encaminhamento dessa forma Coronel Cardo para a gente distribuir o mesmo problema em dois aspectos diferentes e aí não há rivalidade alguma no grupo muito pelo contrário sou testemunha de tudo que o senhor acabou de falar inclusive do acordo do Colégio de Líderes que não foi cumprido pelo governo então a gente encaminhar desse jeito e tentar buscar uma solução até porque há vagas disponíveis e certamente há um pedido meu já de desbloqueio de outras vagas para as Forças de Segurança deixando claro o seguinte quando teve o bloqueio de vagas não foi um bloqueio por órgão público ou por instituição foi um bloqueio para atender o regime o Estado precisava demonstrar o regime de recuperação que estava fazendo sua parte teve um bloqueio genérico de vagas todos os órgãos da administração sofreram com isso e o governador Cláudio Castro tem tido vários atos administrativos desbloqueando carreiras como fez com a CEAP como fez com a própria Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros então a gente em paralelo continua trabalhando junto com a CEPLAG para desbloquear sem ferir o regime o maior número de vagas possível para a gente contar com essas vagas que são remanescentes ainda desse último chamamento para homens assim como a gente fazer o desbloqueio de futuras vagas para terminar de uma vez por todas o concurso CFSD 2014 de que concurso é? é a idade? não, mas é isso que eu estou fazendo não, mas a Coronel Carla falou sobre a idade não, a gente está a gente está finalizando a questão 2014 que envolve as mulheres envolve a idade e envolve as questões de história e obviamente a próxima turma que já foi definida pelo governador e pelo secretário que eu tenho certeza que a gente vai sair daqui com posicionamento nesse sentido passar para as questões de história tem sempre interagido conosco aí nas lives presencialmente então eu vou te pedir Alisson Alisson, você que é um cara das mídias e conhece o problema mais do que ninguém verdade não precisa contar o drama não, é verdade já sabe e já está abalado emocionado com toda a história pegando até o gancho que o colega falou que a Coronel Carla falou edital edital tem que ser cumprido e a nossa demanda a gente luta hoje por isso né quem consegue dissertar sobre a batalha do Genepapo ninguém aqui ninguém consegue dissertar então nós de 2014 candidatos das questões de história nós fomos surpreendidos por questões que estavam em desacordo com aquilo que foi combinado e isso levou uma reprovação em massa conforme foi ilustrado lá o concurso de 2010 50% dos candidatos foram aprovados na prova objetiva o de 2014 10% o que que aconteceu foi a escolha equivocada da banca organizadora que como o deputado falou já havia feito isso em vários outros estados do Brasil então hoje o que a gente tenta ver com a administração pública com a polícia militar e com o apoio da Assembleia Legislativa é que esse problema seja solucionado solução A não tem as pessoas já já deixaram de lado como o Coronel Leandro Monteiro falou tem que ter muita vocação para estar aqui depois de 7 anos só tomando na cabeça a segurança jurídica existe nós temos processos transitados e julgados em todas as instâncias a gente consegue comprovar que houve uma ilegalidade em parecer recente do Ministério Público Federal na ação de mandato de segurança que nós impetramos o próprio subprocurador-geral diz que a Secretaria Estadual de Polícia Militar comete uma ilegalidade quando não faz a reversão da pontuação a isonomia precisa ser respeitada o edital precisa ser respeitado a gente entende todos os argumentos técnicos da Polícia Militar quando diz respeito ao item 17.8 mas a prova foi igual para todo mundo então a gente precisa tentar de alguma forma chegar a essa solução o que o senhor propôs o edital de chamamento de interesse vai dar a vocês uma noção de que não são tantos candidatos assim a Coronel Carla sabe a gente faz um procedimento administrativo que não tem 500 pessoas está certo que quando fizer alguma coisa outros aparecerão sim mas esses outros não estarão qualificados isso a gente tem certeza e ainda faltam sete etapas resolver esse problema não quer dizer que eu vou me tornar policial militar que os colegas irão se tornar policiais militares mas sim resolver um problema que já vem se arrastando há sete anos eu acho que eu não tenho muito mais o que falar como o deputado falou já sabe e a ideia é essa tentar sair daqui com o edital de chamamento de interesse para ver se a gente consegue dar uma dimensão para a administração pública de quantos nós somos tá bom obrigado a todos Alisson parabéns pelo dinamismo eu sou solidário e todos nós aqui a esse drama que os senhores têm vivido se dedicaram foram aprovados abdicaram de uma série de coisas parabenizar a tua perseverança e a de todo o grupo também de estar aqui conosco o tempo inteiro dialogando passar rapidamente a coronel Carla para falar especificamente em que pé está isso no âmbito da polícia e depois fazer um encaminhamento também nesse sentido para tentar ser o mais resolutivo possível falando sobre a convocação nós trabalhamos com o universo uma previsão de duas convocações dos remanescentes uma em novembro e a outra até o final de dezembro mas o que acontece a SEPM está pronta para isso precisamos do autorismo do governador então nós estamos limitados a nossa parte administrativa nós estamos fazendo uma turma agora em novembro para pronto chamamento mas eu preciso de um prazo de publicidade e a outra ao final de dezembro porque como eu passei aí as meninas da reversão elas ainda estão para fazer o exame médico então eu preciso de duas turmas uma em novembro e uma até o final de dezembro que aí nós acabaríamos com todos os identificados perfeito pois não eu a senhora falou sobre o chamamento agora dos concursados que estão esperando a próxima turma em novembro por um acaso a senhora teria quantitativo e também quem vai ser todos os identificados ou somente os denúncias como que ficaria bem eu tenho condição de dividir todos os nossos identificados lá em duas turmas nós estamos trabalhando estamos prontos para novembro mas mais uma vez a data e o quantitativo estão limitados a autorização do governador se ele me autorizar eu chamo todos agora se ele não autorizar a gente vai depender do que ele vai liberar para a gente na majoração até que o deputado falou então o que que acontece nós estamos prontos a gente acaba com a reversão que eu mostrei ali e todos os classificados e aprovados e no mínimo parte da reversão eu não sei quanto ele vai me autorizar ele pode me autorizar 200 300 400 eu não tenho como acabar esse certame agora em novembro justamente porque tem candidatos ainda fazendo a sexta etapa que vai começar que é o exame médico e a sétima então a data da próxima convocação e a quantidade de convocados vai depender da autorização do governador o que eu posso dizer que a SEPM está pronta e é prioridade da nossa gestão terminar esse concurso de vocês agora mais uma vez estamos prontos para novembro já estamos no final de outubro a minha convocação eu normalmente eu peço de uma a duas semanas mas nós estamos prontos eu só vou atualizando com relação a medidas judiciais que chegam então o que acontece eu estou limitada estamos limitados a autorização do governador que vai me dizer a data e o quantitativo eu estou pronto emprego só complementando só complementando a informação da atente coronel Carla essa autorização governamental ela já está próxima de sair está aqui o doutor Adilson da casa civil nós estamos somente precisando alguns estudos com relação às vacâncias necessárias e possíveis para a primeira e para a segunda turma então juntamente com a secretaria de estado de fazenda nós vamos ajustar esse desbloqueio de vagas conforme o deputado aqui mencionou anteriormente para que a gente possa ter o número preciso dos candidatos que irão integrar a primeira e a segunda turma mas isso deve ser decidido já nos próximos dias não é doutor Adilson? Nos próximos dias talvez semana que vem a gente já está com isso aí já divulgado para os senhores e as senhoras eu faço para concluir outra questão seria da quantidade que a senhora disse de vaga que teria feminina a senhora falou cerca de seiscentos e quinhentos e sessenta e sete vagas que já teriam sido completadas lá faltam trinta e três trinta e três dessas trinta e três dezoito são renúncias quinze dentro das vagas quinze dentro das vagas que se divide em cota ampla e eliminar sim todas porque esse concurso foi noventa por cento masculino dez por cento feminino e dentro disso foi oitenta por cento ampla e vinte por cento cota deixa eu retomar e as que não forem estarão no grupo da reversão que são duzentas e onze o que que acontece como o número de vocês é limitada quando entra uma ação judicial aquela pessoa entra na classificação e a pessoa vai para a reversão agora estamos prontos para todos quero dizer que a gente teve um pequeno atraso que não foi por conta de embrólio jurídico foi no início da pandemia a gente teve junto no palácio Guanabara tinha uma previsão no final do ano passado a gente já ter uma uma turma teve um atraso em todos os concursos que dependem de aulas presenciais de internato também por conta da pandemia que havia uma proibição de qualquer aglomeração nesse sentido então a gente se prejudicou muito inclusive com as universidades sem aula presencial até o momento então a polícia militar também se esforçou só esse ano eu já fui em duas formaturas e tenho convicção por tudo que eu tenho visto numa visita técnica que fiz ao Cefap que a capacidade instalada há o Cefap está pronto quero fazer aqui também um pronunciamento secretário Adilson em nome do governo do estado que não haverá carência de vagas a gente discutiu durante toda toda a questão do regime fizemos adendos ali excepcionalidades dizendo que a ocupação desde 2007 em diante de vacâncias excepcionalizando para carreiras de estado fundamentais como segurança pública que o regime não afetaria o eventual chamamento e eu sou testemunha também de uma predisposição da CEPLAG da Secretaria de Fazenda da Secretaria da Casa Civil em desbloquear essas vagas que vem acontecendo a gente tem visto no diário oficial desbloqueio de vagas para diversas carreiras então eu ousaria dizer aqui que não é a questão da vaga que será o problema no chamamento nem desse concurso que ainda está em aberto e de futuros concursos porque na realidade o que a gente precisa fazer o objetivo dessa audiência é superar os obstáculos jurídicos para os chamamentos então quero dizer que em relação às mulheres eu acho que já está absolutamente saneado qualquer tipo de problema que pudesse existir ao compromisso aqui do chamamento prontas e quase prontas pronta para o chamamento então esse é o primeiro detalhe em relação às idades eu faço aqui e tenho esperança e firmo compromisso com os senhores para que nesses chamamentos também do final do ano já inclua pelo menos uma parcela das questões da questão de idade para que já possa ingressar se a gente superar isso junto com a Casa Civil e peço para que a senhora faça um apanhado aí de como está o processo administrativo referente às questões de história para saber que encaminhamento a gente dá junto ao governo e junto à Procuradoria e à Casa Civil excelente eu sei que muitos muitos processos já foram abertos no âmbito da polícia nesse sentido bem a DRSP trabalha no sentido de administrativamente auxiliar todas as comissões todos os representantes dos concursados então no caso a questão de história do COC eles fizeram requerimento fizeram recurso administrativo foram 450 requerimentos 360 recursos administrativos e 278 pedidos de vista do cartão resposta de 2014 administrativamente o nosso papel é apoiá-los e judicialmente como eu falei na apresentação em interpartes então nós aguardamos qualquer tipo de decisão diferente disso porque o rotineiro a gente já cumpre chegou a ação judicial com anulação de questões a gente faz contato com exatos para correção das redações e aguardamos as OCJs as decisões judiciais agora o que nós fazemos tanto para o COC os da idade acima do edital quanto das mulheres é apoiar com a nossa máquina administrativa para que eles tenham o maior número de informações possíveis agora administrativamente a gente tem que respeitar as regras do edital patrícia a gente já teve resposta daquele daquele incidente de uniformização ainda não né o judiciário negou o desembarco de declaração e deve ser instaurado aliás foi instaurado até para julgamento do incidente de ação não é isso que eu estou dizendo não teve não teve é vai ser julgado não teve resposta ainda então vou fazer um encaminhamento aqui o doutor Adilson e a polícia militar que existe um incidente de uniformização das decisões tiveram vários candidatos referentes à questão de história que já tiveram êxito no judiciário nas diferentes instâncias existem outras decisões contrárias também nós tivemos uma reunião recente com a PGE nesse momento salvo melhor juízo não é o momento de dialogar efetivamente com o ministério público para resolver porque o ministério público age como fiscal da lei é ciente desse caso mas não tem nada que dependa diretamente do ministério público nesse momento a questão é muito mais no âmbito judiciário e administrativo então assim como fiz o encaminhamento em relação às questões de histórias que todos estão de acordo da comissão referente à idade eu acho que é um bom encaminhamento eu vou fazer um encaminhamento referente a questões de história em primeiro lugar nós junto com a Casa Civil acompanharmos esse incidente porque isso sem dúvida nenhuma vai gerar subsídios também ao governo do estado para poder amparado na uniformização de decisões judiciais a gente poder tomar decisão com segurança em segundo lugar é algo que eu sempre discuto de conversa com o Alisson com toda a comissão é a mesma coisa que acontece com a CEAP muito se fala nas questões de história e eu fui um dos primeiros a embarcar nesse discurso que olha se fizer alteração na classificação do concurso por razão da questão de história pode haver um um transtorno no concurso como um todo outra dúvida que a gente fica é qual o quantitativo de pessoas que estariam abrangidos nesse problema e eventuais alterações relacionadas às questões de história obviamente que o problema a solução jurídica é uma só mas quando a gente está criando uma solução para um universo X de pessoas ou 10 vezes menor é diferente então vou aproveitar aqui o que já foi aprovado na sessão anterior quando a gente discutia polícia penal em caminhar para a Casa Civil nós não chegamos no modelo ainda até porque precisa de discussão com outros deputados da Casa eu já iniciei a tratativa com o gabinete deputado Luiz Paulo também deputada Marta Rocha da gente criar algum mecanismo no âmbito da comissão de servidores públicos claro que isso não tem um efeito jurídico de chamamento mas serve como nós estamos encaminhando tudo e dando todo o encaminhamento para o Poder Executivo para que a gente possa a exemplo do que vamos fazer com o concurso da CEAP dos anos de 2003 6 e 12 fazer um chamamento via de manifestação de interesse ou edital de manifestação de interesse ou algo do tipo a gente vai criar uma fórmula jurídica para isso fazer um chamamento criar um critério ali daqueles que estão relacionados e estão diretamente envolvidos nas questões de história possam se manifestar para a comissão através disso a gente passa a ter um quantitativo olha é um universo de 400 pessoas de 500 pessoas enfim e aí pode dimensionar a solução do problema perante a Casa Civil então se a Casa Civil autorizar a gente proceder da mesma forma que estabelecemos com o secretário veloso da CEAP a gente vai o mesmo modelo pode ser até no mesmo momento com o mesmo texto fazer o da CEAP e fazer também o das questões de história acho que é um bom caminho a gente cria um universo de um quantitativo de pessoas específico e aí passa a discutir aquilo que já foi já tem sido encaminhado obviamente com o apoio da Polícia Militar e aí a gente tentar buscar uma solução efetiva então o encaminhamento é nesse sentido da gente fazer esse edital e a partir daí passar também a incluir nesse diálogo com a Casa Civil que vai ser o coordenador aí desse grupo junto com a PGE aguardar esse incidente que eu acho que vai ser importante pode ser salvo melhor juízo o divisor de águas porque vai dar robustez aos argumentos jurídicos e a gente dá um bom desfecho pode ser dessa forma? fechado quanto ao regime de recuperação fiscal algo impede o nosso chamamento? a gente vai ser repetitivo nisso mas é que no caso se eu abrir você fez a interferência atrapalhando a fila sim dialogou diretamente com o que a gente não está fazendo a gente já deixou claro a questão do regime de recuperação não há impedimento para chamamento de concursos que estão em aberto para reposição de vagas desde 17 então está claro não há impedimento para chamarem vocês há o número de vagas necessário há a capacidade instalada da polícia e não há essa discussão do regime já foi suplantada o governador inclusive já desbloqueou as vagas necessárias o Cefap está pronto para chamar e para absorver a questão agora passada a pandemia assim arrefecida a situação da pandemia é a gente abrir as turmas o que a gente precisa fazer conforme a coronel acabou de relatar é fazer aquelas mulheres que vão ocupar vagas de homens é necessário que a gente estabeleça até porque por uma questão de lealdade aos outros concursos é importante a gente superar outras questões de outros concursos porque podem homens serem trazidos para essa turma de formação fruto do que a gente está decidindo aqui exemplo do que aconteceu com o corpo de bombeiros então já tem um comprometimento da polícia militar fruto de muito diálogo aqui com a comissão de servidores de fazer uma turma em novembro de possivelmente fazer uma segunda turma ainda esse ano e certamente todas as femininas do concurso serão contempladas o regime de recuperação não atrapalha em nada esse chamamento agora daqueles que estão aguardando as vagas já estão desbloqueadas e há uma predisposição do que foi um fruto do nosso trabalho nos termos de readequação do estado no regime de que a excepcionalização das vagas fruto de vacâncias estariam fora do regime não só para a polícia militar mas para todas as carreiras isso aí está muito claro não é o problema de dinheiro fruto da austeridade ali do governo com as finanças os salários estão em dia e o Rio de Janeiro está positivo no caixa não é o problema que já foi de outros momentos no início das nossas discussões acho que isso já está muito claro e absolutamente superado é isso secretário adiouço bem vou encerrar porque eu já tinha que ter encerrado as duas horas é na verdade só agradecimento porque enquanto está rolando sessão eu não posso fazer audiência pública o que acontece veio todo um processo ao longo de sete anos e assim a gente ressalta muitos pontos e pontos a serem trabalhados e na verdade nós decidentes que estamos cursando as etapas a gente não tem pendência nenhuma o comando foi claro nós estamos seguindo o que tem que seguir só que assim há uma necessidade também de um agradecimento por parte de todos porque a gente chegou aqui em favor da mesa da casa que solucionou o nosso problema então assim estão aqui acredito que para todos também tem uma solução pautas estão sendo levantadas mas a gente assim tem um cuidado também do agradecimento porque assim o comando a chefia presente se fez presente continua presente eu tive várias demandas dentro das minhas colegas gestantes não gestantes lactantes todos os problemas foram sanados eu queria agradecer o Rodrigo Amorim e o deputado Bruno Dauari que foi quem nos levou ao governador e ao nosso governador porque o que ele prometeu até aqui ele cumpriu então assim ninguém deixou a desejar pelo menos na minha situação das meninas das excedentes que estão cursando as etapas então assim eu acho justo também a gente levantar essa fala de agradecimento porque assim a gente chegou até aqui foi graças a vocês graças ao comando do DRSP que solicitamente ética e profissionalmente está seguindo com tudo a gente está quero deixar claro que nós estamos cientes da turma para dezembro ou prevista para dezembro mediante a que o governador já passou também as informações então assim não tem motivos de questionamento de brigas tudo está correndo perfeitamente então assim eu acho justo também um agradecimento então o nome das minhas meninas eu sou representante de delas estou ali com outras amigas também então eu acho muito válido ok a casa e ao comando e aos deputados sem dúvida eu já fiz o agradecimento a eles acho que não ficou claro para você no início da audiência quando eu agradecer aos deputados agradecimento não só pela lei do deputado André Ciliano não que nós fomos coautores e aprovamos por unanimidade mas pessoalmente meu agradecimento a ele em primeiro lugar por me permitir conduzir a comissão de servidores públicos e permitir um fórum de debate inclusive presencial quando a casa não está fazendo encontros presenciais então reafirmando ao presidente André Ciliano a todos os deputados deputada Marta Rocha Bruno Dauari Luiz Paulo e todos aqueles que tem feito a defesa dos concursos públicos eu vou passar a palavra vou pedir o seguinte para a gente fazer um trato aqui eu já extrapolei em 25 minutos descumprindo o regimento que eu não posso presidir a audiência pública enquanto está tendo plenário mas vou dar a palavra a cada um aproveitando a presença das corporações aqui ainda e vou terminar os últimos 3 minutos com o secretário Adilson que não falou mas eu tenho convicção já que será a voz dele do bom encaminhamento que a casa civil fica aqui o meu agradecimento ao secretário Nicola é o secretário e aí eu não tenho medo de errar nisso que é o que mais prontamente atende o telefone é o que responde de imediato então a casa civil seja uma resposta positiva ou negativa sempre nos atende então vou passar a palavra pedir para coordenar e Alexandre cada grupo se identificar o grupo não precisa contar não precisa contar a história triste que a história triste a gente já conhece e já está muito solidário mas especificamente pontualmente cada ponto e a gente avançar se for o caso fazer um encaminhamento vai lá boa tarde a todos eu gostaria de falar sobre o concurso que não foi citado anteriormente hoje que é o CFOSB MES 2021 no caso o externo qual concurso? a gente não está conseguindo entender o CFOSB MES 2021 no caso o externo que é feito pela UERJ tiveram 20 mil inscritos nesse concurso verdade estava listado aqui ou não citei anualmente são 50 vagas no entanto por causa da pandemia teve inicialmente 25 e posteriormente teve a prorrogação do prazo de validade para ingresso e nomeação no certame no prazo de 20 dias e dentro desse prazo que foi inclusive publicado no UERJ essa prorrogação houve o despacho do governador autorizando 23 vagas que inclusive foi publicado no UERJ também e tem um detalhe muito importante é que essas vagas são referentes a 2021 está no próprio despacho dizendo que são 23 vagas liberadas para o CFOSB MES 2021 e o que acontece? gerou uma problemática de que só haviam 12 candidatos de cadastro de reserva e posteriormente queriam preencher as 23 aconteceu que eles fizeram um edital complementar o corpo de bombeiros fez um edital complementar que foi publicado pela UERJ e nesse edital complementar consta que 10 vagas seriam preenchidas por candidatos do cadastro de reserva mesmo havendo 12 ou seja 12 não entrariam não sei porquê tendo em vista que eles concorrem a totalidade das vagas e além disso 13 candidatos remanescentes no caso que originalmente não tiveram a redação corrigida por não atingirem a cláusula de barreira teriam a redação corrigida e seriam chamados para as partes específicas de um processo eu peço desculpas por não ter comentado de verdade estava aqui na nossa pauta o corpo de bombeiros está ciente e vai comentar o caso vou pedir para mais alguém que tenha alguma referência exclusiva ao corpo de bombeiros para a gente poder sintetizar a fala do secretário só agradecer tá deputado ele esqueceu de agradecer mas toda a sua equipe o Barroso o doutor a Juliana e você atendeu todo mundo Patrícia obrigado aí mesmo valeu galera obrigado tá obrigado pela confiança desculpa a falha aí a gente porra no meio de briga de confusão mas eu estou a gente está atento e eu tenho certeza que o corpo de bombeiros vai fazer um bom encaminhamento tá se não fizer um bom encaminhamento vocês voltam lá que a gente fica em cima vai lá boa tarde a todos boa tarde ao nobre deputado eu sou o subtenente Fábio faço parte do do excedente do do QOA 2021 e agradeço a oportunidade parabenizo o senhor pela iniciativa e com todo respeito a hierarquia e disciplina militares que nós somos eu faço parte da terceira IBJM uma unidade correcional e eu tenho dois contrapontos a respeito até de uma fala do excelentíssimo secretário de defesa civil e da senhora tenente coronel Carla a respeito da regularidade dos concursos do QOA eu sou subtenente mês que vem faço sete anos de subtenente né e tive apenas uma oportunidade de fazer o concurso né é só pra deixar esse adendo aí em relação a um outro ponto que ela citou é que o QOA é um processo seletivo na verdade não é porque é contraria o disposto no aditamento ao OPM 076 de 23 de novembro de 2004 que é a diretriz geral de ensino da DEI que ela ela diz o seguinte é seção 3 definição dos cursos regulares obrigatórios artigo 16 a polícia militar do Rio de Janeiro por meio de sua diretoria de ensino e instrução realizará anualmente cursos regulares para os quais são estabelecidos condições para o funcionamento aí tem o inciso 8 oitavo que diz do curso de habilitação dos oficiais auxiliais especialistas e músicos e destina-se aos subtenentes primeiros sargentos possuidores de segundo grau e aprovados em concurso interno a própria a própria diretriz diz que é um concurso né e que viabilizando habilitados ao exercício de polícia ostensiva preservação da ordem pública etc né esse adendo é só para contrapor o que ela diz que ser processo seletivo então com base nisso e com base também é no nas leis que tem referente a suspensão do prazo de dos concursos públicos né até porque é o que o há ele é regulado a instrução normativa ela usa por analogia todos os requisitos de um concurso público não tem sentido não ser um concurso é interno né com um público específico mas não deixa de ser um concurso ele tem validade a validade vem da onde quando o administrador prevê a validade ele se baseia na constituição federal que diz que os concursos tem a validade tal etc né e e que acontece além da da lei de autoria do senhor é referente a a a suspensão dos dos prazos existe a lei complementar 103 2020 e existe agora a do senhor não sei qual é se é 8391 se é se é 8918 que também prevê isso além disso tem a seguinte situação posso botar aqui no eu só vou pedir pra você ser mais célebre senão os demais não vão conseguir falar acho que já está encaminhado a tua ponderação acho que já está compreendido mas além disso existe uma outra uma outra ponderação que é a seguinte no no boletim no boletim 08 de 9 de setembro de 2021 incidiu no no artigo 96 inciso 1 do do estatuto da PEMERG o o subtenente 48 519 que ele ele incidiu em 60 anos e foi compulsoriamente para a reserva remunerada com isso fez com que o não se a administração até o momento não exauriu as 160 vagas portanto não perdeu a validade do concurso ele tem que exaurir ele não pode botar o próximo candidato seria o 49 que ele foi pela antiguidade que são 48 vagas pela antiguidade ele não pode incluir nenhum outro concurso outro edital outro edital é outro concurso ele não pode fazer isso com base nisso eu tenho aqui também é uma fundamentação com base no artigo 37 inciso inciso quarto da constituição federal que prevê a duração é durante o prazo improrrogável previsto no edital de convocação aquele aprovado em concurso público de provas e provas de títulos será convocado com prioridade sobre novos concursados para assumir o cargo e também a constituição estadual no artigo 77 inciso quinto também fala sobre isso e ela vai mais além ela fala não fala só do prazo improrrogável ela fala que tanto no prazo de validade quanto de sua prorrogação previsto no edital de convocação aprovado no concurso público de provas e títulos será observada a classificação convocado com prioridade sobre novos concursados para assumir o cargo com isso levando-se em consideração que se trata de um concurso público existe uma decisão de repercussão geral que foi em 2015 tema 784 no recurso extraordinário posso ser chato contigo? assim você exaurir todos os aspectos jurídicos não vai ter decisão agora nesse sentido você não vai conseguir mudar com esses aspectos jurídicos falando dessa forma acelerada até por culpa minha a gente demandou muito tempo mas assim a minha sugestão eu acho que o que foi dito pelo corpo de bombeiros e também pela polícia militar não vai ter mudança de entendimento agora nesse momento a gente fez a lei tem algumas dezenas de ofícios nesse sentido de que eu tenho amigos meus nessa situação pessoais então o que eu vou o que eu sugiro o corpo de bombeiros definir um oficial assim como a polícia militar oi? isso polícia militar e o corpo de bombeiros os dois tem o mesmo tem o mesmo a mesma demanda está nas duas forças cada cada se eu me permitia coronel estabelecer um oficial tanto da polícia militar quanto do corpo de bombeiros a gente fazer um apanhado aí é um exercício que eu vou fazer contigo fazer um apanhado de tudo que você está trazendo juridicamente falando está claro para mim que essa questão específica do que eu há é uma interpretação jurídica eu não sou obrigado assim eu entendo o que as corporações estão dizendo e tem até razão no que falam em tese um aspecto interno um processo interno que precisa criar vagas para o ano seguinte depende da condição daquele momento não foi aprovado naquele momento você não pode ficar aproveitando porque a condição daquele militar que fez o certame naquele momento pode não ser a mesma do ano seguinte então é uma questão de análise assim como acontece nas forças armadas que ela tem que ser anual, periódica mas por outro lado eu também me filio a todos os argumentos que você está trazendo até que são argumentos que foram criados por mim inclusive como a própria lei então eu faço um encaminhamento para as duas forças do seguinte aí não é grupo de trabalho é estabelecer e definir um oficial que a gente possa fazer esse diálogo tanto do bombeiro quanto da polícia militar um ponto focal e aí eu faço o compromisso não precisa ser por audiência pública a gente pode fazer uma reunião aqui na presidência da Assembleia o nosso dever de casa fazer análise ponto a ponto jurídico que você está trazendo que está corretíssimo e aí pegar um membro ou dois membros da comissão do QOA e a gente dialogar não é audiência coronel Carlos não é audiência é sentar na mesa de discussão mesmo aqui na presidência e a gente tentar chegar num consenso tanto para esse ano para os anos seguintes enfim estabelecer algum critério e se for o caso de fazer uma audiência específica a gente faz pode ser dessa forma porque senão o senhor está trazendo todos os argumentos jurídicos e pode parecer disperso aqui para alguns e não vai mudar a decisão nesse momento eu acho que é um bom encaminhamento a gente marcar uma reunião sem muita formalidade através da definição do apontamento do coronel Neto assim como do coronel Leandro também de um oficial de cada força e a gente sentar na mesa de discussão e chegar num bom consenso só mais um adendo para contextualizar o que eu queria expor aqui é que existe com esses argumentos a formação de uma convolação que se chama juridicamente que é a transformação da expectativa de direito realmente a gente só tinha expectativa de direito mas com a abertura do ONU no VE de tal dentro da validade criou o direito subjetivo para a gente entendeu essa é a visão que eu queria passar Obrigado a todos Obrigado Obrigado pela confiança aí Desculpa a condução a gente tentei conduzir a gente teve algumas intercorrências aqui mas tentei conduzir de forma a fazer os melhores encaminhamentos pois não Me chamo Felipe sou concursado Bombeiro Guarda Vida 2015 mas também estou aprovado como motorista e combatente então estou nessa luta há bastante tempo Você vai ser de bombeiro de alguma forma você vai ser bombeiro Exatamente meu pai serviu a corporação durante 33 anos queria colocar a divisa no meu braço não deu vamos lá como o senhor já disse anteriormente a lei do senhor dá respaldo para muita coisa inclusive para o nosso chamamento e assim como o comandante expôs aí que ele tem o desejo de chamar a gente gostaria de não ser mais tratado como remanescente e sim como cadastro de reserva que é o que a lei do senhor coloca todos os aprovados fazem parte do cadastro de reserva então nós não somos remanescentes somos cadastro de reserva ponto aí nós vamos ter que tocar num assunto difícil que é a lei dos temporários deputado existe uma lei complementar número 173 de 27 de maio que é do governo federal é uma lei de enfrentamento ao covid essa lei de enfrentamento ao covid deputado ela veio e ela tem no artigo 8 dela que na hipótese que se trata o artigo 65 da lei complementar número 101 que foi a do regime de recuperação fiscal ela diz aqui ela é bem clara que proíbe a criação de cargos empregos ou função que implique aumento de despesas chama atenção novamente para a data 27 de maio de 2020 a lei dos temporários como é que como é teu nome? Felipe Felipe acho que não cabe aqui a gente discute lei dos temporários primeiro que é inócuo essa discussão a lei está a lei está valendo e a gente só pode mudar por outra lei beleza mas a lei dos temporários ela foi votada 28 de setembro de 2020 ela foi votada depois o governo federal proíbe a criação de cargos e empregos mas o que adianta a tua fala aqui não está adiantando para absolutamente nada não, tudo bem porque a gente só pode mudar uma lei que está em vigência por outra lei então vamos discutir a lei alterar eu estou aberto a essa discussão eu só quero deixar claro o seguinte porque eu também estava lá e parece mais uma vez foi o que eu disse ao deputado anteriormente que foi omissão nossa a lei de serviço temporário que os coronéis podem me corrigir ela existe em todas as instituições militares principalmente as forças armadas no mundo todo mas no estado no Brasil já foi julgado inconstitucional em Goiás e no Rio Grande do Sul então a via adequada é uma ação de inconstitucionalidade que não adianta a gente discutir aqui não, perfeito eu acho que é importante a gente discutir dos teus três concursos é a gente estabelecer o encaminhamento porque a gente só vai conseguir chamar aqueles que são quadro de reserva ou excedente remanescente pouco importa a nomenclatura mas a gente só consegue chamar aqueles que estão fora do quadro de vagas formal a partir do momento que a gente consiga ter um subsídio jurídico que é o que a gente está tentando estabelecer aqui de forma inédita nunca teve isso no estado do Rio de Janeiro e a lei 101 até que o senhor usou como base do texto ela diz que as únicas vagas que podem ser ocupadas são cargos de vacância existem palavras do comandante-geral 2.500 motoristas de vacância guarda-vida a dúvida de vacância com as forças militares não entra nessa discussão a gente queria igual o senhor falou para a polícia civil que vai ter esse edital de chamamento de interesse isso para nós seria o ideal porque nosso concurso já é muito antigo mas deixa eu te falar a questão do concurso de vocês não é o interesse não está sendo discutido no âmbito do estado a quantidade de pessoas para resolver aquele determinado problema o que é fundamental o primeiro ponto que nós precisamos ultrapassar é a questão da alicerce jurídico para permitir chamar fora dos aprovados que são os cargos de vacância não é simples assim existe argumento eu faço sempre papel de advogado do diabo eu já ouvi e não está errado meu amigo você fez um concurso público você não foi aprovado para aquela quantidade azar o senhor faça outro concurso exatamente até porque se nós tivéssemos estudado mais nós teríamos entrado sem esse controle todo então o que a gente está querendo criar aqui o que a gente está querendo criar aqui é um argumento jurídico de excepcionalidade a essa interpretação que a gente não pode simplesmente chegar e dizer não, não é assim nós estamos querendo criar argumentos jurídicos não como deputado mas como bom advogado que sou é criar bons argumentos para isso então acho que a gente sai com uma definição que o nosso primeiro cavalo de batalha é esse é criar o argumento então não precisa manifestação de interesse para saber o universo uma vez que a gente consiga ultrapassar essa questão a gente vai chamar porque o que está em discussão para outras carreiras sim mas para as forças militares não tem problema de vaga todo dia infelizmente um policial vem a óbito no Rio de Janeiro por conta do confronto do combate assim como o bombeiro militar é uma função extenuante tem muitas baixas em razões de psiquiatria de policiais que sofrem síndrome de Burnout e outros dilemas então são corporações que estão afetas a isso eu tenho a convicção não é um problema de vagas que a gente vai superar em outras carreiras sim a nossa questão e a gente tem que aproveitar a oportunidade das corporações estarem abertas a isso é a gente chegar num aspecto jurídico que formalize a possibilidade do governador sempre que eu levo concurso já tomei broncas do governador nesse sentido sempre que eu vou questionar ou brigar com o governador ele fala assim se me traga o argumento jurídico eu vou convocar todo mundo então o que a gente precisa salvo o melhor juízo eu estou aberto a discussão se quiser rediscutir nessa legislatura ou na próxima se aqui eu estiver rediscutir a lei dos temporários eu estou dentro se quiser discutir outros aspectos também estou dentro mas acho que objetivamente a gente tem que enfrentar e dar elementos jurídicos para a gente fazer a convocação dos três concursos em relação aos temporários mas uma questão é que seria até 15% do efetivo existente fizeram uma prova para 3 mil temporários se só tem 12 mil eu não sei mas assim insisto mais uma vez essa discussão dos temporários opiniões à parte é inócuo para a gente agora eu tenho tentado ser o mais objetivo jogar menos para a plateia não adianta a gente discutir lei do temporário agora é a mesma coisa das comissões eu sempre digo isso em que momento nós poderíamos discutir isso? em outro momento que não é agora nessa audiência a gente pode chamar pensar e fazer alteração e eu estou à disposição para isso agora eu vou te dar um conselho acho que você está indo para um caminho equivocado porque o corpo de bombeiros cumpriu com as vagas dos aprovados objetivamente as 400 de temporário não inclusive no edital não saiu você está discutindo a lei dos temporários ainda? não, não eu estou discutindo dentro do projeto dos temporários foram destinadas as 400 para os aprovados e essas 400 não foram publicadas aí sim foram publicadas é uma boa pauta para a gente discutir foram publicadas 300 vagas desbloqueadas pelo governo pela Secretaria de Fazenda de acordo com a vacância o cargo de vacância fizeram um cálculo de 2018 até 2020 aí eu estou contigo desbloquearam 300 tá ok eu fui um dos que conduzi aqui o acordo exato para que nesse concurso tivesse um tratamento diferenciado para os aprovados que estavam aguardando esse dilema e aí eu já me filio aqui para ir para dentro do corpo de bombeiros para tentar resolver isso é esse o ponto determinante o que a gente queria que entendesse que ficasse bem claro é que a gente não está buscando nada além do que está sendo discutido lá atrás foi discutido no projeto de lei e na época o antigo comandante Rubadei disse que essas 400 seriam destinadas e não foram então a gente está apenas pedindo estou contigo 100% estou contigo 100% vou fazer um apanhado pedir ao gabinete fazer porque certamente isso já foi objeto de ofícios me desculpe porque eu falei anteriormente eu não estava entendendo o que você estava dizendo e de toda forma queria aproveitar quero te pedir desculpa pelo que eu estava falando não entendi o que você estava dizendo tá certo tá coberto de razão eu queria também aproveitar a oportunidade para agradecer a excelente iniciativa mais uma vez a gente se fala constantemente semanalmente agradecer a Patrícia incansável nessa luta por todos os concursados e a presença de todos os coronéis é de suma importância a gente abrir esse diálogo no Rio de Janeiro porque é algo que nunca vem sendo feito na verdade nunca foi feito esse diálogo entre concursado e o governo do estado e a assembleia legislativa junto com as lideranças dos quartéis nunca foi feito então isso para a gente é de extrema importância e a gente quer continuar caminhando dentro dessa linha Rodrigo obrigado então Felipe vamos fazer a discussão do questão do voluntário e vamos tratar eu vou agora pegar com a Patrícia tudo que a gente já encaminhou para o bombeiro referente a isso que você está coberto de razão e eu fui um dos porta-vozes dessa discussão no plenário vocês têm absoluta razão nisso mas eu vou além eu acho que isso é um paliativo importante mas o meu desejo é ver vocês vestindo a farda efetiva e definitiva do corpo de bombeiros e é para isso que a gente tem que trabalhar passar a palavra para o senhor boa tarde a todos meu nome é Rodrigo Paiva eu sou candidato do concurso de bombeiros de 2014 especialidade combatente para tentar encurtar que já está apertado o comandante Leandro Bonteiro comentou que ele tem vontade de chamar o cadastro de reserva só que ele está limitado segundo a interpretação do CBMERGE em relação aos 1.200 primeiros que foram chamados o concurso foi para 400 vagas mais cadastro de reserva sendo que dessas 400 vagas 20% destinado a negros e índios foram chamados 1.200 desse total 600 foram reprovados e 601 aprovados como o concurso foi para 400 vagas eles fizeram o curso de formação com os 400 excederam 201 os quais foram chamados agora estão fazendo o curso de formação só o que que acontece esses 201 como até o rapaz falou aqui eles estão sendo chamados de remanescentes mas no item 11.3 do edital diz após o resultado do teste de capacidade física na hipótese do número de candidatos considerados aptos não alcançar o número definitivo de 400 de 400 vagas poderão ser convocados novos candidatos para a realização do teste de capacidade física e demais testes então veja bem não foi o que aconteceu no concurso as 400 vagas foram preenchidas correto o governador agora liberou desbloqueou essas 300 vagas e o CBmerge automaticamente chamou esses 201 que teoricamente eles dizem remanescentes que são 195 da ampla e 6 cotistas aí o que que acontece na concepção da gente esse lance que ele diz que do 1201 para cima teoricamente os candidatos estariam eliminados isso não vem dizendo aqui no edital inclusive no diário oficial de 3 de julho de 2014 ele está da seguinte forma o nome dos 400 primeiros que já se formaram depois vem cadastro de reserva o nome desses 201 que estão cursando agora junto com o nome do restante do pessoal que atingiram a nota da prova aprovado para uma possível convocação como essas 300 vagas são novas vagas o que que deveria de ter acontecido seguir o cadastro de reserva com todos respeitando o limite de cotas de 20% ao qual não foi respeitado eles chamaram justamente os 201 vou repetir novamente 195 com ampla e 6 cotistas e colocaram para o curso de formação então assim até o senhor falou depende de uma parte jurídica para ele poder que ele quer chamar precisa muito mas ele não pode chamar porque está limitado dentro desses 1200 e na verdade não está explícito aqui no edital que quem ficou acima do 1200 está reprovado está eliminado o concurso não está até o rapaz falou na tal da cláusula de barreira vou citar um exemplo rápido para fechar concurso da polícia civil agora auxiliar de necrops um item lá os candidatos que não foram convocados para a realização da prova de capacidade física segunda etapa estarão eliminados e portanto automaticamente excluídos do concurso isso sim é uma cláusula de barreira e está explícito está explícito no edital da polícia civil e no bombeiro não tem então assim eu não vejo impedimento se baseando pela bíblia isso aqui é a bíblia do concurso público no caso de bombeiros se seguir certinho eu não vejo nenhum impedimento para poder convocar mais até porque desses 201 que foram convocados lá tem aproximadamente 103 104 cursando no primeiro dia já faltaram quase 80 quer dizer pode-se fazer uma convocação para as pessoas que estão ali na relação para poder compor fazer o curso de formação e possivelmente tomar posse do cargo e só para lembrar eu sou o décimo da fila de cota nessa atualização toda eu sou um dos dez primeiros da lista de cota e estou aguardando com bastante ansiedade passar a palavra agradecer aí a confiança participação passar a palavra para a gente encerrar que eu estou na luta contra o cronômetro quanto tempo mesmo sim boa tarde a todos as autoridades meu nome é Natal eu sou concursado 2002 e assim são quase 20 anos ao qual nós fomos condenados uma sentença perpétua de um erro que não foi nosso eu quero agradecer diretamente ao deputado por nos dar essa oportunidade porque foi a única vez que nós tivemos voz de podermos nos defender então assim hoje eu percebo aqui eu primeiro agradeço a Deus porque eu sei que tudo que foi feito aqui foi da vontade dele e principalmente aqueles homens de boa vontade na terra que vão trazer essa justiça porque a ira do homem ela não traz a justiça de Deus mas com certeza a boa vontade que nós temos feito que nós temos visto aqui eu tenho certeza que isso está acontecendo eu não vejo pessoas aqui eu vejo famílias olha foram 20 anos sofrendo foram 20 anos sendo humilhado você ouviu quando eu chorei ali porque é doloroso teu filho vai perguntar para você pai tu vai voltar para o bombeiro desculpa eu escutei vou dar um testemunho que eu ouvi aqui falou ao meu ouvido aqui o coronel Leandro o seguinte a ideia da criação do grupo de trabalho foi dele aqui conosco o encaminhamento foi dele a gente vai criar o grupo de trabalho e ele falou aqui antes falando que sairia para um outro compromisso ele não viria veio direto do aeroporto mais uma vez coronel transmitir meu agradecimento ao comando do Corpo de Bombeiros pela forma que nos tratou aqui nos respeitou e dizer o seguinte nesse grupo ele vai fazer a análise individualizada e fica aqui o meu convite a você para que integre esse grupo e a gente vai fazer a análise pormenorizada é um grupo oficial vai ser publicado no diário oficial da Assembleia Legislativa quero agradecer toda a boa vontade de todos que participaram dessa situação obrigado pelas palavras a gente tem documentos tem tudo relacionado a essa situação agradeço a oportunidade eu que te agradeço boa tarde a todos obrigado bem para encerrar na última boa tarde boa tarde eu sou Anderson Nogueira concurso 2012 motorista em relação às 300 vagas autorizadas ali pelo governo onde 100 vagas estariam destinadas a motorista foi mencionado pelo comandante na cerimônia de aniversário do CVMERG foi publicado salvo engano em 3 ou 8 de julho de 2021 no boletim interno e também em resposta ao ofício do senhor deputado e dessas 100 vagas 13 foram convocados que foram aqueles que já cumpriram algumas etapas dos 13 somente 8 ficaram os demais não conseguiram e eu queria saber se existe alguma possibilidade ou se já existe um pensamento sobre isso em convocação dos demais dos 92 em relação aos 92 e dar continuidade à fileira ali da classificação eu não sei se existe coronel Polito específico aos motoristas o caso o caso dos motoristas a gente som do coronel Polito aí na última sexta-feira nós tivemos uma reunião aqui está no gabinete da deputada Marta Rocha e tivemos acesso a algumas outras informações e nesse momento está sendo feita uma revisão na nossa assessoria jurídica para verificar porque a princípio a situação do combatente e a situação dos motoristas era a mesma mas depois a gente fazendo uma reavaliação até inclusive estartada nessa conversa que nós tivemos na sexta-feira nós vislumbramos uma possibilidade de mudança tem um ofício da comissão inclusive nesse sentido que a Patrícia está sinalizando ali sim mas isso ainda ainda está pequeno a gente ainda precisa ampliar um pouco o debate em relação ao motorista existe essa possibilidade que foi levantada pela comissão também na reunião recente então é uma saída além disso fazer o mesmo encaminhamento em relação ao motorista com as demais carreiras e desde já agradecer pelo deferimento da Casa Civil de englobar na mesma discussão que a gente já vem tratando sobre o concurso da Polícia Civil então eu acredito que o eventual desfecho jurídico que a gente consiga serve para todas as carreiras e em especial aos motoristas existe essa peculiaridade que está sendo tratada de forma diferenciada pelo Corpo de Bombeiros perfeito agradeço eu que agradeço a todos vou passar para encerrar para o secretário Adilson agradecendo foi a primeira vez que o representante da Casa Civil teve e discutindo e se comprometendo anotando se comprometendo a fazer os encaminhamentos muito obrigado transfiro aqui os meus cumprimentos não só ao governador mas principalmente ao secretário Nicola obrigado presidente que também está em Brasília nesse momento me ligou ontem à noite dizendo que não estaria presente fisicamente porque estaria está em Brasília e que o senhor o representaria aqui nesse momento obrigado presidente na verdade peço licença para dispensar as formalidades de praxe até pelo avançar da hora e aqui ratificar a posição da Casa Civil de receber todos esses encaminhamentos vamos internalizar todos os pleitos e buscar aí a segurança jurídica necessária para poder dar o respaldo às decisões futuras para aí quem sabe garantir aí o acesso de todos os senhores e senhoras ao concurso realizado muito obrigado Adilson desculpe peço desculpa a todos principalmente aos coronéis aqui presentes aos oficiais presentes pela eventual rudeza e até agressividade em algum momento das palavras mas eu não poderia deixar que todo um trabalho de dois anos e meio da comissão fosse por água abaixo e tenha tentado impedir em primeiro lugar as dicotomias ideológicas a gente teve a enfermeira Regiane que eu respeito mas discordo em 100% do que ela fala nossas linhas ideológicas são totalmente diferentes graças a Deus mas é uma deputada atuante no pleito do concurso público e tem que dar a César do que é de César e da mesma forma que eu não uso para mim palanque eleitoral e refuto isso o tempo inteiro voto se conquista não se ganha na marra eu não poderia deixar que isso aqui se tornasse palanque eleitoral de quem quer que seja que fosse jogado por terra dois anos e meio de trabalho nosso com os senhores vendo cada caso cada reunião realizada e também não poderia apagar aqui o brilho da presença que nunca teve nessa casa do alto comando das duas forças militares do estado do Rio de Janeiro presentes debatendo discutindo dialogando por mais de 5 horas e não é a primeira vez que isso acontece em outras audiências nossas da comissão também aconteceu então aqui o meu carinho minha saudação especial à polícia militar da corpo de bombeiros muito obrigado declaro encerrada a sessão continuem treinando para ingressar a força estejam aptos aí ao TAF o京st o o o o o o Obrigado.